Boa noite, gente. É um prazer aqui poder estar aqui representando a ESA, mais um evento da ESA em parceria com o IBGEcom, que teve, na verdade, a iniciativa de promover a gestão de conflitos em seus vários aspectos, e esse tema é um tema de extrema relevância que foi apresentado pelos representantes do IBGEcom, do Alexandre, do doutor Gustavo, e a ESA para ajudar a ter um alcance maior para a comunidade jurídica, os advogados, estudantes de direitos, então abraçou essa parceria e estamos aqui. Já já vou apresentar aqui a todos, eu queria saudar a doutora Luísa, vou ler brevemente aqui o currículo, doutora em Direito pela USP, mestre em Direito do Estado pela PUC, subprocuradora-geral da República, titular da subprocuradora-geral da República, titulado em ofício criminal junto ao STF, desembargador Joás de Brito, desembargador do Tribunal de Justiça, graduado em Direito pela Universidade Federal da Paraíba, especialista em Direito Processual Civil, defensor público, doutor Emerson Castano Branco, doutor em Direito Constitucional, os representantes da IBGEcom, doutor Alexandre Salles, doutor Gustavo Feitosa, presidente aqui da ESA, doutor Eduardo Pragmácio, e o nosso presidente da UAB, doutor Elinaldo Dantas, que eu já faço um agradecimento aqui em especial, por poder também liberar aí o desconto aí da anuidade para alguns dos primeiros inscritos, e que tem apoiado a ESA, assim, de forma incondicional. Presidente, muito obrigado, hein? Fique à vontade aí para falar para a gente. Boa noite a todos e a todos que estamos acompanhando. Vou cumprimentar aqui na sequência que aparece na minha tela, nosso professor, ele está dizendo que não é professor, mas é sim professor Joás de Brito, um prazer recebê-lo aqui na UAB do Ceará. Fui também aluno do professor Alexandre Salles, né? Fui aluno dele duas vezes, né? Na especialização, no mestrado. O Gustavo Feitosa também foi aluno, professor, né? Professora Luísa, muito bem-vinda aqui ao Ceará, muito honrado de tê-la aqui conosco. O nosso presidente da ESA, Eduardo Pragmácio Filho, que tem feito um grande trabalho. O meu querido amigo Emerson Castelo Branco, muito feliz com as notícias que o futebol trouxe essa semana para ele. E o nosso grande responsável pelo evento, o Willerson Matias. O Willerson, pessoal, foi incansável na realização desse evento, de outros eventos da ESA. O último, na semana passada, não sei se vocês soubem, o Willerson, teve Covid e mesmo doente de casa participou do evento. Eu até disse, descansa, descansa. Ele disse, não, não, estou bem. Aí ele me falou que depois do evento ainda teve dificuldade, uma doença que muita gente brinca, mas é uma doença extremamente séria. Ele tem um compromisso, uma dedicação, um amor pela escola e merece todo o nosso aplauso, toda a nossa homenagem. Isso só está acontecendo aqui graças ao esforço do Willerson. Ele fala que eu apoiei, mas, na realidade, ele só fez me impedir e eu concordei. Nada mais do que justo. Até porque é um tema que eu tenho uma paixão especial. Eu acho que a maior parte da advocacia não se deu conta de quão revolucionário é o tema da noite de hoje como tema de amanhã. É óbvio que o nosso judiciário não consegue responder na vazão necessária para as demandas da sociedade. Nós estamos enxugando gelo, não adianta. Quanto mais operações aconteceram, por exemplo, da Polícia Federal, maior vai ser o trabalho, por exemplo, do Alexandre, da doutora Luísa. E não se vai conseguir dar atenção a todos os tipos de crimes. O ideal é que a gente pudesse focar para crimes menores que a gente pudesse resolver através de saídas conciliatórias. E eu falava com o meu amigo Emerson, ele sabe que eu sou um profundo admirador do cinema. Infelizmente, pela UAB, eu acabo não assistindo tantos filmes quanto eu gostaria. Mas tem um filme muito bacana que é Lincoln Lawyer. Eu não sei qual o título que foi traduzido em português, mas no Google está que é Lincoln Lawyer, porque ele tem um carro Lincoln e, basicamente, ele é um advogado que não faz júri, que é um advogado que não faz audiência, porque ele tudo consegue resolver com acordos. Então, ele sempre pega alguma questão criminal, ele chega e tenta negociar com o Ministério Público, com as autoridades americanas, um acordo para que o processo não vá para frente, porque ele se encontra em uma situação em que ele é forçado a ter que fazer a defesa do constituinte dele. Então, é um filme bacana que envolve o tema de hoje e faz a gente refletir do quão poderia ser mais célebre a justiça se ela se focasse nos crimes realmente importantes. A gente perde tempo, inclusive na nossa vida profissional, com vários assuntos que não são tão significantes. E se você pudesse ter foco naquilo que realmente importasse, a gente estaria otimizando a máquina estatal, otimizando o poder judiciário. E, sim, ele seria célebre para aquilo que realmente precisa. Por isso que eu venho parabenizar todos os organizadores pela escolha do tema e que a gente possa ter uma noite muito produtiva. E aí, a Toru Luísa perguntou se está disponível esse evento no YouTube. Na realidade, não. Esse é um evento que é colocado na plataforma da ESA. Houve inscrição, inclusive, da direita Toru Luísa. Há desconto anuidade. Quem participa do curso, o curso não só é apenas de graça, como ele ganha também desconto anuidade. Pode ser de 50% ou 25%, dependendo do tempo de inscrição. Mas esse tema, eu acho fundamental, viu, Praga, viu, Willison? Que a gente colocasse depois no YouTube. E aí é um pedido que eu faço para vocês que estão nos acompanhando. Vocês vão receber por e-mail a informação de que o link está disponível no YouTube. Se vocês puderem compartilhar esse link depois, nos grupos de WhatsApp, nos colegas advogados, as colegas advogadas, para que a gente pudesse repercutir mais esse tema. O professor Guilherme Machado diz sempre que tem leis no Brasil que pegam e que não pegam. A gente precisa fazer com que essa lei pegue e a gente possa repercutir para a melhoria de todo o nosso poder judiciário. Não é para a melhoria da advocacia, não. É, acima de tudo, para um poder judiciário mais eficiente. Um grande abraço a todos e todas, enquanto sempre correm nos advogados do Brasil. Obrigado, presidente Arnaldo. Obrigado mesmo. Presidente Arnaldo... Praga, Márcio, você também tem sido incansável aí para desenvolver a Escola Superior de Advogacia. Também nosso agradecimento muito forte e muito intenso. Deixa as suas palavras aí para a gente, por favor. Queria dar uma boa noite a todo mundo que está aqui, a todo mundo que está nos assistindo. E queria fazer, aqui na pessoa da doutora Luísa, nossa convidada de fora, que veio receber o nosso convite e veio prestigiar o nosso evento. Sem mais delongas, eu queria dizer que a Escola Superior de Advogacia, nessa nova gestão, está tentando ser uma gestão inclusiva e, sobretudo, tecnológica. Esse é mais um evento que nós estamos fazendo por meio da nossa plataforma. O aluno se inscreve, consegue assistir às aulas, consegue baixar o material didático, interagir com os professores e também, logo em seguida, responder a pesquisa de satisfação, que é muito importante para nós, para a gente saber que rumo a gente deve levar na escola. E, em seguida, o certificado já é emitido facilmente, de forma muito simples e intuitiva. Respondendo também, complementando o que o... Respondendo a doutora Luísa e o que o presidente Arinado aqui falou, esse evento é com o link fechado, porque a gente faz transmissão via YouTube, mas depois, no nosso canal da ESA, do YouTube, a gente disponibiliza, depois de um tempo, que é uma forma também de os alunos prestigiarem e tentarem assistirem o evento via plataforma e, assim, terem o certificado, uma efetiva participação. Então, depois de um tempo, esse evento será liberado do nosso canal da Escola Superior de Advocacia. Então, sem mais delongas, porque queremos ouvir as estrelas da noite, devolvo a palavra ao doutor Willerson, o nosso incansável presidente aqui dos trabalhos, está como vice-presidente da escola, é um grande parceiro, um grande amigo, um incentivador e me deixa, às vezes, louco, porque é muito evento, é cheio de ideias, cheio de energia e é disso que a advocacia está precisando, presidente Arinado, está precisando de união, está precisando de energia, de trabalhar para a classe. A advocacia que nos deu tantos frutos, sejam pessoais, patrimoniais, etc., a gente está na hora de devolver para a advocacia e servir à advocacia. Então, Willerson, parabéns por mais esse evento, cumprimento também todos os parceiros aqui do Instituto Brasileiro de Gestão de Conflitos, e parço das pessoas do doutor Alessandro e do doutor Gustavo, e também o nosso convidado de fala, o doutor Joás, e já vou deixar de antemão o abraço ao nosso presidente Reno, que vai entrar na sala daqui a pouco, grande liderança da advocacia do Caleri, um grande professor de direito penal, e que também vai nos abrilhantar neste evento de hoje. Então, devolvo a palavra e deixando aquele forte abraço. Obrigado, presidente. Vou agora deixar a palavra aqui com o representante do IBGE. São dois, na verdade, mas vamos começar pelo doutor Gustavo. Foi meu professor de um mestrado, e é engraçado que eu nem pensava em fazer mestrado, mas o tema era tão interessante, gestão de conflitos, que eu achei que era a minha cara, que eu achei que isso era importante, que era de vanguarda. Enfim, fiquei muito feliz, e professor, você tem uma didática maravilhosa, uma pessoa incrível, e é muito nos honra com a sua presença aqui, e agora está aí representando o IBGE.com, que é uma coisa, eu digo, que é necessária, não só para a comunidade jurídica, mas eu digo que é necessária para a sociedade, nessa difusão das formas alternativas de gestão do conflito. Professor Gustavo, boa noite. Boa noite, Willerson. Boa noite a todos e a todas. É uma satisfação estar aqui com vocês. Essa iniciativa, o Willerson está dando muito crédito para a gente aqui, mas é uma iniciativa conjunta, a gente trabalhou, discutiu, para tentar fazer um desenho que atendesse realmente aquilo que é o objetivo da escola e do IBGE.com, que é difundir boas ideias, inovações, novas práticas. Então, a ideia do IBGE.com é fomentar esse debate, trazer essas experiências que a gente acredita que vão realmente fazer a diferença e transformar o poder judiciário, e, na verdade, transformar a justiça como um todo, todos os seus participantes. Então, eu só tenho a agradecer e tenho certeza que vai ser um evento muito, muito interessante. Eu queria deixar aqui o meu abraço para o Erinaldo, para o Eduardo Pragmárcio, para o Emerson, todas as pessoas muito queridas, uma satisfação estar aqui junto com vocês, e agradecer ao Joás e à Luísa por terem aceito participar também. Então, é isso, uma satisfação. Obrigado, professor Gustavo. Alexander, que foi meu professor na especialização de direito ambiental, que eu demorei, assim, uns oito anos para terminar, depois foi meu professor no mestrado e foi meu orientador na minha dissertação. Suas palavras aí, e também esse foi, para mim, a gente ligou, dizendo que dá a ideia de fazer esse evento, não perseguição penal, a gente já se mostrou aí disponível a poder ajudar, e agora a gente vai fazer, não é, Alexander, junto aí com o BGcom, também um workshop de gestão de conflitos, que a gente vai falar sobre gestão de conflitos na advocacia pública, sobre gestão de conflitos na advocacia privada, sobre negociação jurídica, o presidente Zierinaldo, o presidente Eduardo Padrimar, já conseguiram aí um desconto também na anuidade, vai ser o último evento da OAB com desconto na anuidade, então eu tenho certeza aí que será um sucesso. Alexander, essas palavras aí para a gente. Bem, serei breve, boa noite a todos, o Gustavo já falou que a missão do IBGcom é, na verdade, difundir conhecimento na área de gestão de conflitos, nós criamos o IBGcom a partir das nossas conversas que tivemos no nosso programa de mestrado, criamos também um laboratório para a gente poder fazer pesquisa e produzir produtos, inclusive novidades nessa área, inovações. Então, o IBGcom é uma tentativa já bem sucedida de criar uma rede, uma rede de discussão sobre inovação, sobre pesquisa, sobre trabalhos na área de gestão de conflitos. Então, a OAB, na verdade, não poderia deixar de ser parceira, é uma instituição que congrega a grande força do trabalho dos profissionais do sistema de justiça no Brasil, e a OAB pode ser sim e tenho certeza que será responsável pela mudança de mentalidade que vai se operar no Brasil, que saímos do paradigma adversarial, exclusivamente adversarial, introduzirmos cada vez mais no sistema de justiça um paradigma negocial. E é por isso que nós fizemos, então, a proposta de realizarmos, em conjunto, este workshop envolvendo os acordos de não percepção penal e envolvendo também os acordos na área da improbidade, os chamados acordos de não percepção civil. Então, tenho certeza que são temas instigantes, são temas novos, são temas que o advogado pode estar sendo apresentado agora a esses temas, pode descobrir uma nova forma de tratar essas questões e pode aí descobrir um cenário, um caminho negocial que pode levá-lo a êxito, que pode transformar a sua mentalidade e, assim, aos poucos, nós vamos transformando todo o sistema de justiça. Agradeço a todos, o IBGEcom se sente honrado com essa parceria e o IBGEcom está aqui para somar esforços para difundir cada vez mais esses institutos, essas tratativas, as inovações, as pesquisas na área de gestão de conflitos. Eu quero agradecer especialmente a Luísa, que atendeu o convite do IBGEcom e da UAB, que está aqui conosco, o Joás também, que é nosso aluno também no programa aqui do nosso mestrado, que está conosco diretamente lá da Paraíba, a Luísa diretamente lá de Brasília, o Emerson aqui, que não precisa apresentar, ninguém apresenta o Emerson aqui para a nossa comunidade jurídica, todos conhecem o seu brilhantismo, o presidente Arinaldo, estamos sempre nos encontrando lá no comitê da COVID, do governo, estamos lá fazendo esse trabalho, o presidente Pregmas, grande trabalho na ESA, junto com o Willerson, vocês realmente estão de parabéns. Portanto, era isso, eu desejo que todos que estão ouvindo tenham aí um excelente evento, amanhã nós temos uma outra palestra, uma outra exposição para tratar dos acordos de não perseguição civil. Então, fiquem com o evento, que eu acho que eu já falei demais, bom evento a todos, e eu vou ficar aqui aprendendo também, viu? Um abraço. Obrigado. Então, acho que está na hora da gente começar aí a aprender com a doutora Luísa, doutora Direito pela USP, Supercuradora-Geral da República, então, estamos aqui, doutora, ansiosos aí por lhe ouvir. E já de antemão, agradecendo aí a presença, agradecendo por aceitar o nosso convite, e a gente já coloca aqui a Escola Superior de Advocacia à disposição de vocês, tanto do doutor Joás também, do Emerson, viu, Emerson, que eu acho que sentindo falta de você aqui na escola, no seu brilhantismo aí, toda a sua influência aí na comunidade jurídica, saiba que será um prazer, uma honra, a gente estabelecer parceria do jeito que você entenda que possa contribuir, que a gente possa contribuir também. Conte conosco, conte conosco na ESA, viu? Presidente Elinaldo, presidente Pragmás, também se vocês quiserem nos deixar e nos assistir de outra forma, também estamos ali à disposição, tá bom? Fiquem à vontade. Doutora Luísa, estamos aqui à disposição. Muito obrigada, obrigada pelo convite, vou agradecer, então, a IBGEcom, na pessoa do meu colega Alessander, a ESA, a Escola Superior de Advocacia, na pessoa do Willerson, e é um prazer estar aqui com vocês e com quem está nos assistindo para falar desse tema, que é a gestão consensual de conflitos na área criminal e, especialmente, do Instituto de Acordo de Não-Persecução Penal. Vou partilhar aqui para ver se funciona esse negócio, vamos ver se vai funcionar. Aqui, oxe, meu Deus, vou te falar. Cadê a apresentação? Ai, ai, ai. Nós já estamos acostumados, doutora Luísa, todas as apresentações a gente tem esse... Deu certo. Pronto. Deu certo. Bom, pessoal, o que acontece? A Justiça Consensual no Brasil tem uma trajetória, a gente pode dizer que essa trajetória começa, inclusive, na Constituição de 1988, quando a Constituição já fala que vai ter que ter os juizados especiais para crimes de pequeno potencial ofensivo. Então, a Constituição de 1988 fala isso claramente. Aí, em 1995, vem a Lei 9.099, que traz para dentro do sistema brasileiro o Instituto da Transação e da Suspensão Condicional do Processo. É importante, porque a gente tem que abandonar. Quando a gente está falando de gestão consensual de conflitos, e aí isso é um conceito muito amplo que vai ampliar, vai afetar tanto a parte criminal quanto a parte cível e individual, como a questão da tutela coletiva, que são aí os direitos coletivos, individuais homogêneos e difusos. Mas, na parte criminal, a gente tem que abandonar aquele princípio da obrigatoriedade da ação penal. Então, a gente tem que abandonar isso e partir do princípio que isso não existe, isso está mitigado desde 1988 nesse marco fundador que é a Constituição Federal e a gente trabalha com a mitigação pela lei. O sistema brasileiro mitiga esse princípio da obrigatoriedade pela lei até chegar aos acordos com a 13.964, que é conhecida como a lei pacote anticrime, mas, na verdade, ela é muito mais do que isso, ela é a grande revolução do processo penal brasileiro dos últimos 15 anos. Então, a gente tem que dizer, olha, essa questão da obrigatoriedade da ação penal, ela não existe e não existe, portanto, também a obrigatoriedade da investigação de todos os crimes do mundo porque a gente sabe que isso não existe. Tanto é que vários delitos, eles não vão ser investigados, embora, às vezes, tenham um BO para que seja feito uma recuperação do seguro, uma comunicação, por exemplo, se eu tenho um celular furtado e eu não tenho elementos, eu comunico na polícia. Por quê? Porque eu tenho que bloquear, eu tenho que fazer. O celular hoje é um instrumento importante, então, eu me precavejo quando eu faço essa comunicação. Mesma coisa se um veículo é furtado, eu comunico para conseguir a questão do seguro. na questão da disposição da ação penal, nós sabemos que quem, paralelamente, no mundo penal, nós temos essa questão de que o Ministério Público é o dominos litio. O que significa isso? Significa que o Ministério Público vai decidir fazer alguma coisa diante de uma comunicação de crime. O que ele faz? Ele arquiva, ele pede inquérito, ele abre uma investigação própria ou ele denuncia, ou ele hoje pode propor um acordo de não perseguição penal. Nós temos um histórico, então, de gestão de conflitos, como eu mencionei, de justiça constitucional. Nós temos a 9.099, nós temos a 9.807, que era a colaboração premiada como acordo, que depois foi superado por uma nova legislação. Nós temos a 12.850, que é a lei de enfrentamento das organizações criminosas, que traz a colaboração como mecanismo de acordo para crimes muito mais graves do que aqueles do acordo de não perseguição penal. Nós temos a lei anticorrupção, que trouxe o acordo de leniência, que é um acordo superimportante e que provavelmente vocês vão conversar amanhã, o acordo de leniência. A tanta colaboração como a leniência são meio de prova, porque a ação penal continua. O acordo de não perseguição penal é diferente, porque ele nem vai ter ação penal, como a questão da transação penal. E nós temos a questão da auto-composição na administração pública e temos agora a 13.964. Como na tutela coletiva a gente sempre teve os termos de ajustamento de conduta, desde a lei da ação civil pública, passando pelo Código do Consumidor. Por que que os acordos penais eles são, eles são, acabam sendo adotados? Por aquele, justamente por aqueles argumentos que o presidente falou no início. A justiça, o sistema de justiça criminal, ele não dá conta de todas as ações penais. Então, por ausência de promotores, por ausência de defensores, por ausência de juízo, por falta de advogados especializados, às vezes, em alguma matéria. O Ceará, por exemplo, é um estado que, quando eu estava no CNJ, eu participei do mutirão do júri no Ceará. Então, o Ceará era um estado que, no interior, tinha dificuldade de fazer o júri. Por quê? Porque fazer o júri é muito difícil. Precisa ter as testemunhas, o advogado, os jurados, o acusado, o promotor. E juntar todo mundo nisso, em dias e dias de audiência, é difícil. Agora, ninguém vai discutir que um júri é altamente importante para a comunidade, para as famílias, para honrar o nome das vítimas, muito mais do que fazer uma ação penal, por exemplo, por um crime de dano. ou de uma pequena quantidade de droga. Então, o acordo de não persecução penal está implicitamente ligado à ideia de que tem que haver determinadas lesões de bens jurídicos, tem que ter uma resposta para a sociedade, para a vítima, porque a vítima é uma figura muito importante na justiça consensual. E a justiça consensual também trabalha com a justiça restaurativa, que merece um curso só para ela. Então, a vítima é uma questão muito importante, a sociedade merece uma resposta, mas, por outro lado, essa resposta não precisa necessariamente ser uma ação penal e, muito menos, uma ação penal com uma pena restritiva de liberdade. Embora sempre vão existir crimes que devem ser punidos com penas restritivas de liberdade. Então, a primeira coisa que a gente tem que saber é que o acordo não é uma forma de passar a mão na cabeça de alguém que cometeu um delito. Ao contrário, é uma forma dessa pessoa reconhecer que cometeu um delito, que ofendeu um bem jurídico, que há uma vítima pública ou privada que foi ofendida, mas que existe uma possibilidade de fazer a recomposição, a indenização e a prestação de serviço à comunidade ou participação de um projeto social sem responder a uma ação penal e não gerando uma coisa que é muito importante, antecedentes criminais. porque essa questão da reincidência por pequenos delitos, isso é uma questão complicadíssima que acaba gerando processos e processos, condenações, às vezes por reincidências várias de crimes que por si mesmo seriam insignificantes e poderiam ser arquivados ou comportariam acordos. Isso é uma questão importante e é interessante que a 13.964 permite o acordo mesmo quando há reincidência, se a reincidência for antecedentes, se esses antecedentes forem considerados insignificantes. Então, uma reincidência muito antiga não é impeditiva do acordo. Ou, por exemplo, uma coisa que há que se abrir sempre às 7.2, eu sempre falo. Ah, mas o que é aquilo? Ah, não, aí já não, é o uso de droga, 28 da lei de droga, mas o uso de droga nem pode ser considerado crime do ponto de vista porque não tem pena, então não caberia falar em residência. até uma discussão hoje no STJ que está afetado a terceira sessão. Então, a gente tem que ter muito cuidado em analisar o que seria a residência porque a ideia da 13.964 é fazer os acordos para aquelas questões que a autocomposição e assumindo a culpa e assumindo a lesão ao bem jurídico pode levar a um resultado melhor. nós passamos o acordo de uma persecução penal ele era uma demanda muito forte dos ministérios públicos e das defensorias e a Defensoria Pública da União trabalha muito também com essa ideia e nós passamos bastante tempo falando sobre isso no Congresso Nacional inclusive no Código de Processo Penal aquele lá que tramita há mais 10 anos que agora eu acho que nunca mais será aprovado depois da 13.964 o que acontece? Ele já tinha a previsão de acordo de não persecução penal foi proposta uma comissão com o ministro Alexandre de Moraes uma comissão na qual participaram vários juristas era presidido pelo ministro Alexandre e participavam advogados membros do Ministério Público defensores e eles fizeram então uma proposta de lei prevendo o acordo essa proposta de lei ficou lá no Congresso e no final de 2018 2017 para 2018 houve uma resolução do CNMP criando os acordos de não persecução penal para crimes a regra básica era para crimes cuja pena mínima até quatro anos e aí nós no Ministério Público Federal nós começamos a fazer acordos nós não tivemos muita resistência do mundo do sistema de justiça federal como é que a gente sabe isso? porque eu era coordenadora da Câmara e quando os juízes não aceitavam os acordos eles mandavam os acordos pelo 28 na antiga redação por remessa ex-ofício dizendo o seguinte olha eu não vou homologar esse acordo e a Câmara vai ter que dizer se o acordo está certo ou se está errado porque a resolução já falava que tinha que ser levado em juízo o juízo era interessante havia juízes que diziam só não tem nada a ver com isso então vocês têm que se resolver aí no Ministério Público e no Ministério Público Federal nós temos Câmaras de Coordenação e Revisão então o artigo 28 é exercido pelas Câmaras com matéria criminal basicamente a segunda Câmara os juízes diziam não tem nada a ver com isso vai dizer não eu vou mandar porque eu acho que essas cláusulas não estão corretas e tal ou não está sendo proposto o acordo e a defesa está pedindo que tenha acordo com base na resolução ou então o juiz dizia não é inconstitucional mas essa questão não há previsão legal mas isso era mínimo mínimo na verdade os juízes aderiram muito fortemente e o que mais foi interessante foi que os juízes que mais aderiram fortemente e os colegas que aderiram mais fortemente foram os colegas que tinham ofícios mistos e os juízes de várias mistas que não eram exclusivos criminais que não eram processualistas penais por quê? porque eles já estavam acostumados a fazer acordo o juiz federal faz acordo todo dia o juiz de vara mista por conta das causas previdenciárias então o juiz federal ele está habituado a homologar acordos de uma vara mista então nós não tivemos muito problema bom então em 2019 aí tinha lá o projeto da Alexandre Marais em 2019 quando o ministro ex-ministro Moro assumiu ele mandou um projeto de lei que ficou conhecido como pacote anticrime e que tinha lá uma previsão de acordo mas não era esse acordo aí era um outro acordo era um acordo era o plebagué substituindo para negociar inclusive penas restritivas de liberdade um ano inteiro discutindo isso na Câmara eu participei de várias audiências públicas e tal e o que acabou e aí aquele projeto lá do ministro Alexandre Moraes acabou juntando e o que prevaleceu foi aquilo porque já era mesmo o que estava na resolução e acabou ficando pena mínima até a pena mínima até quatro anos não é só para substituição por multa restritiva de direitos não envolve nunca pena restritiva de liberdade não tem limite para dano que na na resolução 8183 tinha que era até 20 salários mínimos mas nós ou outro valor que o órgão de coordenação fizesse imediatamente nós subimos para 50 salários mínimos porque para nós da área federal isso é importantíssimo porque até 20 mil a gente trabalha no descaminho e crimes contra a ordem tributária a gente trabalha com insignificância até 20 mil e o 334 descaminho é um dos maiores crimes e aonde há acordo então para a gente era essencial isso a 13.964 ela cria o artigo 28A ele diz claramente que é para crime sem violência ou grave ameaça e com pena inferior a quatro anos então não cabe na lei Maria da Penha não cabe e por conta dessa questão de violência ou grave ameaça há uma discussão por exemplo do homicídio culposo alguns MPs estaduais aceitam acordos no homicídio culposo nós temos um caso super interessante na área federal de trabalho escravo com justiça restaurativa porque no primeiro momento nós entendemos que não cabia mas está sendo feito em Uberaba com justiça restaurativa que é um processo muito interessante se não participaram ainda disso eu aconselho a todos a participarem de círculos de justiça restaurativa para saberem como é e tem também a questão da pequena quantidade de droga aquela questão eu sei que tem acordo sendo feito sobre isso então agora no MP estadual isso vai muito para o crime de dano por exemplo primeiro furto esses crimes todos estão entrando no acordo de não perseguição penal essas são as exigências são as exigências da lei então reparar o dano ou restituir a coisa vítima renunciar voluntariamente a bens e direitos indicados pelo Ministério Público isso aqui é raríssimo porque como os crimes são penos até quatro anos é raro ter esses produtos mas na área federal e na área estadual cabem para crimes contra a administração crimes contra a licitação decreto-lei 201 e também cabe por crimes por exemplo alguns crimes de manipulação de informações no mercado então há acordos desses crimes então não são só crimes ah não mas é o crime assim que seria o menos menos importante do ponto de vista do atingimento do bem julido não cabe para crimes bem interessantes tem a prestação de serviço à comunidade e entidades públicas pagar a prestação pecuniária e cumprir outra condição indicada pelo Ministério Público a lei também ela já fala quando não cabe né então se for caber e for transação penal não vai caber porque a transação penal é específica como eu já tinha falado se o investigado for reincidente ou se houver elementos probatórios que indiquem conduta criminal habitual reiterada ou profissional exceto significante as infrações plenais eu acho isso aqui muito importante muito importante por quê? porque eu trabalho no ofício criminal no STJ então 90% que eu vejo é estadual e essa questão da reiteração o cara vai assim do furto insignificante entra no supermercado vai lá e furta picanha aí tá não sei tá um regime aberto não sei o que não sei o que lá aí no segundo furto da picanha já vai contar que ele compre primeira residência aí vai dar um regime fechado uma loucura porque aí vai considerar e aí é um absurdo isso porque começa a ser um direito do autor isso é uma coisa que me incomoda muito então eu gosto muito dessa expressão aqui ó certo sim significante as infrações penais pretende o que permite ter essa questão do acordo mesmo que infração tenha tido uma infração e essa questão da residência já há uma jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça por exemplo de não considerar uma residência para aumento de pena quando é uma residência de 10, 15 anos atrás porque acontece né então essa não ter para não paralisar o agente beneficiado nos cinco anos anteriores por qualquer dos institutos isso já estava na 9.099 praticados no âmbito da violência doméstica familiar ou mulher em razão de condição de sexo feminino em favor do agressor essa questão como é que é no Ministério Público no Ministério Público Federal no Ministério Público Federal vou falar logo que é o seguinte como a gente começou a fazer esses acordos na resolução 181 183 nós fizemos muitas muitos acordos em ações penais em andamento e essa é uma discussão hoje se pode ou se não pode eu principalmente defendo que pode e a Câmara Criminal tem um enunciado dizendo que pode inclusive isso é objeto agora já é objeto de obras corpos que foi afetado ao plenário do Supremo Tribunal Federal pelo ministro Gilmar Mendes então nós tivemos situações em que as ações claro veio e aí foram a resolução veio e depois a lei veio e foram propostas vários até a sentença na quarta região lá no Rio Grande do Sul que tem o Tribunal Regional Federal da quarta região eles entenderam que podia ser feito depois da sentença enquanto apelação eu também entendo que pode porque eu vivi a 9.099 como que demorou milhões de anos para o processo de papel e tal e a suspensão condicional do processo foi aceita já com processo em grau de apelação inclusive houve um julgamento do Madin com uma interpretação conforme porque a 9.099 tinha um artigo que dizia que só podia aplicar não retroagiria e acabou até por uma por uma adim da OAB fazendo-se uma interpretação conforme dizendo que podia sim desde que tivesse sido proposto antes da lei que é justamente a questão aqui então para processos existentes ações penais e andamento antes da lei que é uma discussão de aplicação de direito intertemporal e de lei mais benéfica eu entendo que é mais benéfica claro o pessoal pode ter um acordo em vez de ter uma sentença uma condenação é melhor mas naquele entendimento sempre que não é direito subjetivo é um poder dever do Ministério Público que tem que fundamentar o não oferecimento recuperando porque pode caber recurso o artigo 28 parágrafo 14 prevê recurso da defesa caso o Ministério Público não ofereça e aí é evidente que a decisão tem que estar fundamentada no Ministério Público pelo não oferecimento a lei faz uma série de questões então basicamente o Ministério Público chama a parte a defesa tem que ser com advogado a maior parte dos acordos estão sendo negociados no Ministério Público mas tem alguns que estão sendo negociados perante o Judiciário em lugares por exemplo que não tem defensoria pública não tem advogado e aí o juiz acaba chamando na área federal existe a figura dos honorários para o advogado da ativo e aí acaba se chamando vários colegas de várias unidades tem feito acordos com escritórios modelos de universidade aonde não tem defensoria pública por exemplo Petrópolis não tem no Rio de Janeiro não tem defensoria pública todavia tem uma faculdade de direito super tradicional que fica em Petrópolis e que tem um escritório modelo de assistência judiciária então existe um acordo então é feito o acordo é levado a juízo o juiz homologa numa audiência e depois desse processo a lei diz que vai para o juiz da execução em alguns lugares está indo para o juiz da execução se tiver uma vara realmente específica dentro do famoso seu que é o sistema integrado de execução de execução eletrônica integrada então vai para lá mas eu tenho conhecimento que em algumas justiças estaduais não está indo para a vara de execução está ficando mesmo com o juiz numa divisão que pode existir no lugar que o juiz faz ali a execução das penas alternativas por quê? porque o acordo ele está entrando como medida alternativa pela tabela do CNJ então ou ele a lei fala que ele pode ir para a vara de execução a maior parte será lá mesmo mas algum será no próprio juiz porque tem lugares que só mandam para a vara de execução as penas restritivas de liberdade na área federal como a gente não faz pena restritiva de liberdade porque todas essas execuções vão para o estado salvo o presídio federal mas a maior parte dos presídios federais tem presos condenados pela justiça estadual então vai para a vara de execução e na vara de execução na área federal tem uma atuação forte aonde tem da CPMA que é a centro de penas alternativas com muitos juízes envolvidos em justiça restaurativa o juiz pode existe essa disposição que o juiz pode recusar homologar se ele entender que não atende os requisitos legais e pode devolver para o Ministério Público olha isso aí é o seguinte por hora não aconteceu nada disso está acontecendo é o contrário o juiz deu ofício mandar para o Ministério Público e aí nós dissemos não pode de ofício não pode porque a lei o sistema é acusatório a vossa excelência não pode a 3964 vem com isso claramente a vossa excelência não pode substituir na defesa então vossa excelência intima a defesa para ver se a defesa quer recorrer mas não pode mandar de ofício só que aí não vimos isso ainda já vimos o contrário a lei ela também trabalha com essa questão se houver o descumprimento do acordo a celebração do acordo não vai constar na certidão de antecedentes vai extinguir a punibilidade aí muitos dizem não mas aí como vai ser isso porque vai ter muito descumprimento falei bom a gente não pode partir do pressuposto vai ter descumprimento tem que ter cumprimento essa é uma outra coisa também eu acho que a gente tem que saber que essa lei traz deveres de cumprir lá a questão do acordo então esse isso também a gente não pode pressupor que vai haver descumprimento a gente tem que pressupor que vai haver cumprimento inclusive a gente não tem tanto descumprimento assim na área federal eu sei que na área estadual tem um pouco mais mas na área federal a gente não tem é raro o descumprimento não é que a gente não tenha a gente tem mas inclusive esse ano aí você vê esse ano da pandemia que não dava nem para prestar serviço à comunidade foi tudo suspenso a gente fez muitos acordos porque muitos nossos acordos são de devolução de valores públicos e participar de projetos e doar coisas que até agora realmente a gente não teve muito problema com o descumprimento a recusa do Ministério Público ela como eu estou falando ela tem que ser fundamentada para proporcionar o acordo o recurso vidente que bom como qualquer ato de qualquer membro de qualquer instituição sistema de justiça decisão fundamento mas aqui se torna mais importante ainda porque existe essa previsão legal como eu falei para vocês a gente nós temos nós já tínhamos desde 2018 uma orientação conjunta das três câmaras que tem matéria criminal a segunda tem a matéria criminal maior a quarta é ambiental e a quinta é de combate à corrupção nós fizemos essa alteração já na vigência da 13.964 para adaptar então isso aqui é como devem os colegas devem seguir essa orientação há também dispositivos locais porque há alguns lugares que tem centrais de acordos então já os colegas fazem centrais de acordos e tem tido muita aderência esse aqui é o enunciado 98 da câmara como é que a gente trabalha a nossa câmara criminal como vocês podem ver a gente tem muito enunciado esse aqui já é o 98 depois desse a gente já tem alguns quando a gente consolida uma jurisprudência uma decisão e aí a gente tem aqui os precedentes sobre uma forma que a gente decide a gente faz o enunciado todas as câmaras fazem o enunciado a câmara criminal como ela é muito ela trata de matéria criminal desde a lei complementar que a nossa lei complementar que criou as câmaras ela é a lei complementar 75 de 1993 inclusive a nossa lei complementar fala que os enquetes podem ser arquivados no Ministério Público Federal por isso nós já estamos assim a vanguarda do que estava 13.964 aí que a gente já arquiva tudo lá faz muito tempo boa parte dos piques das peças de informação das notícias de fato e uma parte dos enquetes porque outra parte continuando para o judiciário nós fazemos o enunciado então aqui aqui nós dizemos o seguinte olha é cabível oferecimento de acordo no custo da ação penal isto é antes do trânsito em julgado há pessoas que dizem e defendem que até depois na execução penal seria possível porque há um dispositivo na lei de execução penal que estabelece que a lei que o juiz pode refazer a dosimetria da pena caso haja uma lei melhor então alguns fazem uma analogia por aí a gente entende que não que já transitou em julgado e aí não dá e aí realmente o máximo agora tem colegas que defendem que não pode não pode essa posição na Câmara colegas que entendem que não que já houve uma sentença ou já houve um acordo e portanto o Ministério Público não tem interesse em oferecer essa é uma discussão qual é o marco embora na questão do direito intertemporal qual seria o marco seria um marco proibitivo ou seria um marco no sentido dizer que o Ministério Público poderia dizer não eu já tenho a sentença quando eu tiver o acordo então eu não vou oferecer porque não tem interesse em resolver mas em tese a gente deixou aberto devendo integrante assegurar seja oferecido ao acusado a oportunidade de confessar formal e circunstancialmente a prática da infração nos termos do artigo 28 não é cabível acordo com sentença após a vigência uma vez oferecido ao NPP e recusado pela defesa porque aí vai ter preclusão então outra coisa que está aqui nesse enunciado é que o Ministério Público tem que abrir para a defesa para a defesa dizer olha para a defesa confessar o acusado confessar e aí assumir ali ele confessa e tal tem que ter esse momento porque se não tem esse momento e aí a defesa recorre vai voltar porque a segunda Câmara manda voltar tem que ter esse momento específico você quer fazer acordo ah quero e aí mas sou cometeu esse delito e tal castigando as circunstâncias e tal uma coisa meio de essa negociação é um pouco de assumir a ofensa do bem jurídico na linha na linha da justiça restaurativa se tiver vítima a vítima tem que ser ouvida recentemente sobre essa questão então esse enunciado é bem importante e aqui eu trago os números vou falar desses números depois eu volto aqui vocês vejam que então nós fizemos 5.835 acordos antes da lei a gente tinha esse acordo aqui depois da lei tem mais né agora esses números aqui aí esses números antes e depois em fase investigatória em ação penal então você vê que tem muito acordo em ação penal em curso e aqui a gente tem uma tabela que essa tabela aqui ela não ela está atualizada ela não está atualizada até hoje ela está atualizada até dia 14 de outubro mas eu tenho a outra atualização aqui mas isso aqui demonstra por estados vocês podem ver aqui no Ministério Público Federal os estados que de cara o estado que de cara se destaca é o Paraná por que o Paraná? porque os dois crimes que mais cabe acordo na área federal é o descaminho o contrabando e o estelionato contra a Previdência então o Paraná esses acordos aqui são muitos acordos em Foz do Iguaçu depois São Paulo né e aí vocês vejam Minas Gerais é um estado que tinha pouco acordo e passou a ter muito acordo o Espírito Santo ele tem 177 mas são muitos acordos para o volume do Espírito Santo porque o Espírito Santo foi um estado que sempre fez acordos eles têm central de acordos então ele tem muita muita os colegas sempre foram muito propensos aos acordos então aqueles números de 5.800 então para vocês terem ideia do dia 14 do 10 até hoje o mês nós temos uma diferença de 400 né então são muitos acordos sendo feitos eu vou deixar essa apresentação aqui tem o tipo de crime qual é o tipo vocês podem claro que o que vai aparecer contrabanda de camista Leonardo Tomagerado os documentos falsos e aí vai vocês podem ver que aqui vai ter uma coisa mas tem muitos crimes muitos crimes que vão caber a corte aí aqui a gente vai ter uma tabela que a gente puxa a gente faz essa atualização quase todos os meses a gente faz essa atualização então a gente está tendo sobre essa discussão se pode se não pode ter acordo no segundo grau a gente está tendo uma experiência muito interessante na primeira região da justiça federal que como vocês sabem o TRF1 e a PRR1 tem 14 estados na base é o maior é o maior ele tem um volume semelhante com o do TRF3 mas no TRF3 tem São Paulo e Mato Grosso do Sul enquanto que o o TRF1 tem todo o norte o centro-oeste Minas a Bahia o Piauí o Maranhão então é são muitos e o norte inteiro né e o centro-oeste então é muito são muitos estados na base o TRF1 tem muitos processos atrasados muitos processos aguardando julgamento muitos 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 e eles então não escolheram e aí a gente nós fizemos uma central de acordo na Procuradoria Regional da República da Primeira Região e já estão sendo feitos acordos em casos de uma a gente tem muita coisa de contrabando descaminho moeda falsa e mais estão sendo feitos acordos no cível de não percepção cível por quê? porque vocês podem imaginar que na área federal ele é o tribunal que tem mais ações de improbidade pelo porque tem na base um estado que é Minas com muitos municípios com muita verba federal e dois estados que recebem muita verba federal e portanto vai ter a atribuição que é o Maranhão e a Bahia só Minas é 40% do TRF1 então tem muita ação de improbidade e tem uma característica que é interessante que na mesma turma que julga o crime julga a improbidade então estão tendo acordos tanto na área criminal quanto na área cível porque esse acordo de não percepção cível ele está relacionado às ações de improbidade só que houve um problema vocês vão ver amanhã felizmente todo o rito foi vetado mas não tem problema porque para isso saíram as resoluções dos ministérios públicos e a nossa da MPF acabou de ser publicada amanhã certamente isso vai ser objeto essa experiência vai ser objeto então aqui é uma experiência da PR1 já na época da pandemia como o acordo estava sendo feito todas as partes aqui o investigado a defesa aqui um servidor da justiça o ministério público e a gente tem modelos então uma das coisas que a gente se preocupa é difundir boas práticas então tem vários modelos aqui tem um roteiro que é um esse roteiro foi construído por uma colega a colega lá de Petrópolis que foi a que fez o acordo com a universidade e acordos feitos com a com a também com feitos também com a OAB aqui eu vou passar eu vou deixar essa apresentação são alguns votos feitos na segunda câmara que foram enviados pelo 28 nessa discussão por exemplo se pode ter no segundo grau se não pode ter como é que tem reiteração essa aqui por exemplo uma outra discussão que surgiu também se podia ter acordo de não persecução para crimes contra a ordem tributária nós dissemos que sim que pode ter porque diz ah mas vai extinguir a punibilidade não é uma coisa uma coisa outra coisa outra coisa ele pode parcelar e aqui ele vai prestar um outro serviço à comunidade e eu uma das coisas no fim do ano passado eu tive em Uberaba nesse lá num evento sobre justiça restaurativa e o exemplo de justiça restaurativa com acordo de não persecução penal era de crime contra a ordem tributária eu fiquei convencida que era possível inclusive o depoimento lá do empresário que havia sonegado usado em notas fiscais frias e tal e foi bem interessante então aqui essa discussão aqui por exemplo aqui é o concurso crime com concurso se a pena mínima é quatro anos não pode ter então se você somar e tiver concurso não pode quer a jurisprudência quer a jurisprudência clássica da suspensão constitucional do processo então tem várias várias questões aqui não basta dizer não estou a fim de propor acordo não porque já teve sentença tem que explicar porquê esse aqui é do Ceará mandei esse aqui está acordo recurso da parte possibilidade de oferecimento esse aqui foi devolvido para que fosse reanalisado quando ele é devolvido ele é devolvido para outro colega em respeito a autonomia funcional salvo se tiver uma regra na unidade que o colega receba tem também vários sobre confissão e aí como que isso está sendo discutido já no STJ o STJ tem duas posições diversas sobre essa questão da interpretação da lei do tempo a quinta turma diz que só pode até sentença a sexta turma diz que pode a qualquer tempo inclusive esse aqui da sexta turma ele é de uma decisão do TRF5 no caso do Rio Grande do Norte ele é foi até interessante que essa discussão chegou é uma fraude a licitação e ele está dizendo olha eu tenho direito no caso aqui foi uma 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 um agravo regimental em abas corpus e a defesa disse que os autos porque os autos nem tinham ido ao Ministério Público para o Ministério Público dizer ofereço ou não ofereço e aí o que o STJ disse é que olha tem que ir ao Ministério Público para o Ministério Público dizer se tem interesse em oferecer nesse caso aqui já havia sentença já a posição da quinta turma não admite a posição da quinta turma ele não admite depois da sentença o ministro Gilmar afetou esse abas corpus aí começaram a ter algumas decisões do Supremo por exemplo essa decisão do ministro do Barroso o ministro Barroso dizia que não que não cabe porque já tinha sido depois da sentença era um crime contra a ordem tributária já tinha sentença e aqui poderia ser resolvido não interessa o Ministério Público oferecer porque se o HC está no Supremo é porque provavelmente já teve sentença e teve acordo teve um caso que uma colega se pronunciou nesse sentido ele negou a defesa negou autoria o tempo inteiro agora ia dizer que tinha cometido crime e já tinha condenado sentença e a linha de defesa foi negativa de autoria já tinha sentença de acordo o colega disse não me interessa propor não me interessa e aí tudo bem agora teoricamente o ministro Gilmar ele afetou esse essa questão e ele então ele essa questão da qual a natureza possui sua aplicação retroativa e a questão do ANPP quando não ouve a confissão anteriormente durante a investigação por isso que o nosso enunciado diz que tem que ter uma oportunidade específica não basta invocar que a gente não inquieta nem pensar não inquieta nem pensar porque não tem contraditório aliás é um caderno de prova então é um processo administrativo é um procedimento administrativo por isso que o nosso enunciado diz que deve ter a abertura de um momento específico que você não pode dizer que ele não confessou antes não confessou porque agora pode querer não confessou porque não já lei agora que tem pode querer agora uma vez que tenha dito que não quer e aí os processos são novos é o que o enunciado diz também precluiu não pode atacar agora eu estou afim não pode ser assim também tem que assumir num determinado momento aí aqui são as boas práticas e eu deixo aqui o meu contato só para fechar essa minha minha primeira fala para não passar muito dos meus 20 minutos que eu acho que eu já devo ter passado eu acho o que é importante quando a gente fala em gestão concessual de conflitos é que a gente tem que mudar o canal tem que mudar o canal né o que que acontece a gente tem que primeiro saber que nem tudo é ação penal bom para o Ministério Público saber que nem tudo é denúncia e para o juiz que nem tudo é sentença né e que ele tem que guardar o tempo e para o advogado que nem tudo é negativo de autoria e o investigado tem uma responsabilidade de assumir o seu o seu a ofensa ao bem jurídico eu vou dar um exemplo aqui que aconteceu em São Paulo para vocês verem como é complexo isso é um exemplo de um exemplo do MP estadual eu são dados que eu li eu não vi o processo e aconteceu o seguinte numa universidade pública em São Paulo numa universidade pública estadual houve um acidente dentro de uma caixa de elevador que uma chefe de um determinado setor disse para uma pessoa para a pessoa carregar lá um móvel esse móvel entraram no elevador o móvel tombou para cima da pessoa e matou a pessoa matou o mocinho o rapaz o município de culpura foi denunciado a cor ela a pessoa disse não então me desculpou isso aconteceu isso aí aquela coisa assumiu o risco de produzir esse resultado mesma coisa de trânsito só que eu acho que trânsito é até pior eu tenho dúvidas mas nesse caso eu achei interessante porque ela como chefe tinha que ter tomado algumas providências mandou lá o estagiário carregar o negócio o armário caiu em cima da pessoa e o moço morreu então ela assumiu esse risco por não ter seguido as regras não ter chamado alguém especializado mandado o mocinho carregar uma coisa que era super pesada e tal para a família e aí tem esse caso é bem uma vítima para a família e aí houve pagamento de uma indenização eu li o depoimento dos advogados e o pagamento e vejo que aí tinha universidade pública os advogados eles não é muito importante isso porque houve o reconhecimento do fato e portanto eu vou permitir a responsabilidade civil contra a universidade porque a gente já sabe que se houvesse negativa não teve crime não tem base para responsabilidade por outro lado a família é pouco é muito mas isso é um incídio culposo não é um incídio então talvez esse caso tivesse sido melhor resolvido se ele tivesse ido para a justiça restaurativa onde todos esses elementos porque talvez talvez essa mãe quisesse ouvir da outra pessoa que certamente também da autora do delito quisesse ouvir um arrependimento um pedido uma desculpa e na justiça restaurativa isso é possível então a gente tem que pensar nessas questões valeria agora de qualquer forma no meu ponto de vista eu acho que não valeria levar isso como uma ação penal até o final eu acho difícil essa ação penal diferente de homicídio de trânsito quando a pessoa bebe e assume que é um homicídio quase pré-terdoloso aqui em Brasília por exemplo a gente tem casos essa coisa da embriaguez que é embriagado e caso do racha que é a corrida então tem aí e aí que pega o terceiro carro a gente tem um caso horrível aqui em Brasília que é um racha uma avenida principal aquela que dava ali para o lago que aqui na L4 para quem conhece Brasília que é aquela grande avenida reta e um racha e que morreram as pessoas de um terceiro veículo então uma parte de uma família então a gente tem que é essa questão e aí a vítima sempre vai vai estar presente de qualquer sorte eu acho que nós temos todos que nos retreinar para isso quem é professor de universidade quem está os currículos tem que trazer a possibilidade de negociação as pessoas têm que aprender a negociar e aí mediação conciliação acordo de percepção penal cível arbitragem e isso tem que estar nos nossos currículos nos nossos cursos de reciclagem em cursos como esses que a ESA oferece nós temos que repensar a nossa atuação porque isso vai fazer com que nós tenhamos mais tempo para investigações melhores audiências audiências mais céleres e sentenças para crimes que realmente precisam passar pelo judiciário com pena restritiva de liberdade ou não mas que são ofensas a bens jurídicos que vão precisar do contraditório adversarial que é a possibilidade da ação penal quando existem outros delitos que podem ser do acordo de não perseguição penal então eu acho que isso é vital para todos nós do sistema de justiça seja no campo cível seja no campo penal agora no campo penal é vital mesmo porque senão nós vamos continuar tendo uma outra faceta que é a baixíssima capacidade de investigação pela polícia denúncia pelo Ministério Público sentença pelo judiciário ou a parte do júri que nós temos no Brasil com uma quantidade de homicídios enorme e com uma baixíssima variando de estado para estado mas uma baixíssima investigação e de oferecimento de denúncias e júris como nós vimos recentemente em alguns trabalhos apresentados sobre mapa de violência no Brasil para não falar de outros delitos quando eu falo de atrocínio grandes crimes contra a corrupção contra a administração pública no Brasil lavagem de ativos que são crimes que precisam de muita investigação então era isso que eu queria deixar nesse primeiro momento e obrigado aí pela atenção de todos e de todas Obrigado doutora Luísa olha foi realmente de aplauso que eu me acosto aqui os aplausos do doutor Joás do doutor Emerson saiu foi muito bem estruturada normalmente quando você vai apresentar slides desses momentos de todos os nossos choques acho que foi talvez um slide mais bem estruturado e acho que por isso doutor Joás doutor Emerson ficou até receoso de fazer alguma interferência mas o que que eu digo e sempre estimulo doutor Joás doutor Emerson doutora Luísa e o Alexander e quem mais entender é importante se vocês acharem interessante fazer alguma alguma complementação ou alguma até uma discordância eventual que gere um debate vocês fiquem à vontade a gente vai querer ouvir aqui o doutor doutor Joás e Brito e você fique à vontade na sua fala doutor Emerson se tiver alguma coisa para complementar alguma coisa para discordar que a discordância é salutar dentro de um workshop desse ou apresentar uma visão diferente fique à vontade doutora Luísa também fique bem à vontade doutor Joás vamos querer lhe ouvir agora boa noite Willison boa noite doutora Luísa doutor Emerson Castelo Branco Alessandro Gustavo Erinaldo também o nosso Eduardo Pragmácio primeiro agradecer essa oportunidade que me foi dada o convite do professor Alessandra para mim foi uma grande honra participar desse evento e depois dessa aula da professora Luísa fica difícil até de falar na verdade eu vim com o objetivo não de mas de aprender professora de aprender e de trazer experiência na câmara criminal aqui do Tribunal de Justiça da Paraíba que eu sou membro há 13 anos desde quando entrei na magistratura sou egresso da classe dos advogados do quinto constitucional e desde que entrei na magistratura que eu já ingressei na câmara criminal e como surgiu essa minha paixão por esse tema e confesso me apaixonei mais depois que já tive a aula do professor Alessandra porque ele convence efetivamente que nós temos que mudar paradigmas para poder evoluir nos acordos em todos os anos eu até cheguei a questioná-lo mas isso aí não é o tema de hoje mas cheguei a questioná-lo sobre a questão das aberturas que ele estava dando no meio ambiente por exemplo que aqui na Paraíba parece que os membros do Ministério Público são mais rigorosos nessa área aqui da Paraíba eles são mais rigorosos em termos de meio ambiente mas sobre o tema eu me apaixonei quando surgiu a oportunidade de fazer o mestrado em gestão de conflitos e aí tinha que ser como é um mestrado profissional tinha que ser uma coisa que eu pudesse aplicar dentro do Tribunal de Justiça da Paraíba e aí o que surgiu foi exatamente esse tema na época em que nós estávamos analisando ainda a resolução 181 e a 1 que depois logo depois foi alterada pela 183 a 181 foi em 2017 foi muito tímida e aí houve as ações diretas de inconstitucionalidade duas ações diretas de inconstitucionalidade uma da OAB que era todas as duas da relatoria do ministro Lewandowski uma da OAB e uma da própria magistratura da MB e nessas ações não houve concessão de eliminar não houve concessão de eliminar e os acordos ficaram para serem feitos para serem elaborados e aí o próprio CNMP vendo o que estava sendo proposto nas ações diretas de inconstitucionalidade eu não preparei nenhuma aula não eu estou apenas falando do que tenho um pouco de conhecimento o próprio Ministério Público vendo ou o CNMP vendo o que foi arguído nas ADIs que eram matérias quase que similares a magistratura reclamava que tinha que passar pela magistratura porque a primeira resolução não trazia isso como obrigatoriedade era mais uma questão administrativa do Ministério Público e aí a associação vendo o CNMP vendo tudo isso que fez o CNMP simplesmente adaptou a 181 com a 183 que era de 2018 isso deu uma melhorada e aí quando eu vi essa resolução eu digo pronto esse é o tema que eu vou fazer coincidentemente surge o primeiro processo professora Luísa doutor Emerson lá na Câmara Criminal e cobre a mim decidir uma questão o Procurador-Geral de Justiça propôs um acordo de não percepção penal na questão ambiental de um prefeito que aí a competência originária é do Procurador-Geral de Justiça e aí o que me veio na reflexão eu já havia estudado um pouco sabendo de que havia uma discussão sobre constitucionalidade sobre inconstitucionalidade mas eu sou muito pragmático nas coisas e aí eu fiquei refletindo o que é que vai poder interferir em um acordo dessa natureza o Ministério Público dono da ação tá querendo resolver o problema e olha que tipo de ação que era o prefeito tinha assumido a prefeitura isso foi mais ou menos em 2018 são novos prefeitos acho que 2018 não 2018 não foi em 2016 os prefeitos e aí tem o que aqueles lixões pelo menos aqui na Paraíba nos cidades interiores tem muito lixão muito e a céu aberto um problema muito sério no meio ambiente e aí o Ministério Público começou a atuar nessa área com essa possibilidade de chamar o prefeito e dizer é o seguinte ou você regulariza essa situação do meio ambiente ou eu vou denunciá-lo por crime ambiental vamos fazer um acordo e aí começou a conversar o procurador-geral incentivou isso e aí houve o primeiro acordo de não perseguição penal e veio bater na minha mão era exatamente o que o Ministério o Ministério Público propôs ao prefeito para evitar a denúncia sobre o crime ambiental propôs que ele regulamentasse aquela situação do lixão e deu um prazo qual o prazo que o senhor precisa isso foi tudo lá não chegou é só ver o meu conhecimento o termo de acordo o que foi qual o prazo que o senhor precisa vamos fazer o senhor pode fazer isso se não puder me diga o prazo maior para o senhor cumprir vamos fazer para o senhor cumprir para não ter denúncia aí então o que aconteceu veio esse acordo para mim e aí eu comecei a refletir se deveria homologar se deveria levar levar para o pleno porque a competência é originária e aí o que foi que eu decidi e homologuei primeiro quem poderia recorrer daquela decisão aparentemente ninguém o prefeito tinha interesse no acordo o Ministério Público estava propondo o acordo queria o acordo e se eu levasse a discussão para o pleno o Tribunal de Justiça daqui da Paraíba é composto por 19 desembargadores se eu levasse para o pleno poderia haver discussões porque tem apenas cinco membros da Câmara Criminal e 14 outros desembargadores que atuam na área civil área administrativa a competência que só é distribuída em civil e penal eu faço parte da Câmara Criminal e parte do pleno que aí disse todas as matérias então eu tenho que ter uma discussão que talvez não gere o objetivo que o Ministério Público quer e que eu também quero e quem vai ser beneficiado com isso? a própria sociedade que vai resolver um problema sério de muito tempo nos pequenos municípios homologuei o primeiro acordo de não percepção penal e aí vieram outros eu fui homologando e aí veio um dos colegas da Câmara Criminal recebeu também e aí trouxe para o pleno para homologar e aí eu levantei uma questão de ordem no pleno eu estava nessa oportunidade no pleno de que havia não havia necessidade porque primeiro não havia ação penal proposta isso tudo antes da isso tudo antes da lei viu professor isso tudo antes da lei não havia ação penal proposta então não tinha necessidade do pleno se pronunciar sobre isso era uma mera homologação do relator da matéria que foi distribuído e aquilo ali foi acolhido pela questão de ordem pelo pleno e nós passamos a homologar naturalmente os acordos de não perseguição penal não tivemos nenhum problema com isso eu já estou arquivando os que foram feitos em 2018 e não houve nenhuma discussão sobre essa temática que foi mais da área acadêmica e que é muito importante lógico é muito importante mas eu fui muito pragmático e no tribunal de justiça da Paraíba não foi discutido nem debatido essa temática e foram homologados e agora hoje eu tenho eu tenho feito essa 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 esse arquivamento que é uma não é uma ação penal não existe ação penal o arquivamento praticamente e fui recentemente é só para trazer a experiência que eu estou trazendo a experiência da magistratura o que aconteceu um colega meu o desembargador João Benedito eu estou afastado porque eu estou no TRE eu vou presidir as eleições eu assumo o TRE depois de amanhã como presidente e vou presidir as eleições e aí o desembargador João Benedito coloca em pauta um acordo de não perseguição penal eu extraí eu digo no pleno aí liguei para ele João o que é que está havendo? então a gente já tinha acertado que os acordos nós iríamos fazer monocraticamente ele disse não mas aqui agora é uma questão de homologação não homologação não execução execução porque parece que não houve cumprimento e a execução a quem competiria porque pela lei já pela nova lei a execução onde tiver juiz de execução penal vai para a execução penal uma vez homologado vai depois para a execução penal bom mas aí eu fiquei estranhando mas ele disse que ia levar eu disse mas rapaz não é mais simples você verificar isso você mesmo decidir sobre essa questão da execução porque bom mas eu não sei o destino que foi dado eu apenas toquei lembrei a ele esses fatos para ver se ele tirava do pleno para não complicar mas a situação é o seguinte eu acho que com a lei hoje que veio ela consolidou mais ainda eu também fiz realmente aquele histórico que a senhora traz é importantíssimo um histórico brilhante da evolução do direito penal que começou realmente no acordo do direito penal começou com a constituição mesmo de 1988 isso eu também não tenho dúvidas sobre isso até porque a lei a lei 9099 veio logo em seguida e já começou aí essa possibilidade de acordo então eu estou muito convencido de que é muito importante isso agora tem uma série de dúvidas várias coisas vão ser decididas eu acho que com essa essa decisão do Gilmar fez muito bem porque gerou uma série de indagações e questionamentos se tem que se aplicar nos casos já com sentença já em segundo grau isso tudo são discussões que ainda estão muito iniciadas embrionárias embrionárias e nós temos que enfrentá-las e quem vai dizer isso é lá em cima o Supremo porque são coisas importantíssimas que nós temos que avaliar analisar eu achei a lei boa boa porque é uma evolução muito grande nós sabemos que nós estamos com o sistema travado o sistema penal nosso não funciona direito e nós vamos exatamente naquela linha também defende exatamente isso vamos naquela linha de que nós o Ministério Público vai ter mais oportunidade de investigar os crimes que são mais importantes para a nação isso é importantíssimo e punir efetivamente aqueles que devem ser punidos com penas mais rigorosas então eu acho que o acordo de não perseguição penal é importantíssimo para o sistema penal brasileiro foi uma grande evolução e depois quem está assistindo a aula do professor Alessandro viu aí a gente a gente não tem como fugir mais desse tema eu cheguei muito reticente com o acordo porque eu sempre fui muito muito de litígio para vocês terem uma ideia só vou fazer um parênteses aqui mas é um fato histórico e está registrado nos anais se verificarem eu enfrentei o próprio Tribunal de Justiça da Paraíba eu anulei uma eleição do Tribunal de Justiça da Paraíba porque quebraram o princípio da antiguidade feriram a Lomã na época o entendimento da lei orgânica da magistratura era muito claro e era apoiado pelo Supremo Tribunal Federal de que só poderiam disputar os três mais antigos isso é verdade era fato mudou a jurisprudência mudou agora recentemente mudou recentemente mas era fato e aí o que aconteceu havia uma sequência natural no Tribunal de Justiça da Paraíba quando chegou desde um colega meu que me antecedia quebraram a regra e aí disse vamos para a justiça vamos derrubar esse negócio isso não existe e ficou um tribunal muito dividido que não é bom aí por isso que eu digo Alessandro tem toda a razão nós temos que partir para o consenso mesmo hoje nós estamos todos bem no tribunal mas eu enfrentei uma barra muito pesada mas tive que fazer isso para poder chegar então eu sempre fui de enfrentar as coisas e depois comecei a mudar quando comecei a frequentar e frequentei e não pude assistir a aula do professor Alessandro no módulo passado assisti esse ano e fiquei encantado fiquei encantado meu emissor de corporeza ele está ouvindo agora olhando aqui para mim Joás Joás me permita só uma intervenção mínima posso ir claro vou contar eu lembro que a gente estava no módulo Joás em Nova York lembra eu lembro até onde ali na entrada da ONU sim e você veio conversar comigo e disse Alessandro eu queria fazer um trabalho sobre a cor de não perseguição penal e eu disse para você assim Joás falando sério eu do Ministério Público acho que o juiz não tem nada a ver com isso o sistema é acusatório a responsabilidade é nossa eu acho que o juiz não tem nada a ver com isso nem de homologar não tem que se meter nisso mas tudo bem se você quer fazer um trabalho não sei se você lembra disso você pode fazer um trabalho muito bom porque você pode abrir uma visão na magistratura sobre isso ou seja você pode delinear exatamente qual é o papel do juiz nesses acordos para que o juiz não passe a achar só que pode revisar mérito de acordo possa mudar nas perspectivas do acordo lembra que a gente conversou sobre isso naquele momento nós não tínhamos lei estabelecendo essa homologação e eu disse meu entendimento é esse se você quiser ir à frente eu oraria e entro mas eu vou te dizer meu entendimento é de que pelo sistema acusatório isso é uma coisa uma coisa do Ministério Público com o réu com o advogado do réu e portanto não caberia nesse momento mas aí nós chegamos eu acho viu Luísa eu acho Emerson Juaz Willis que um dia nós vamos chegar lá nós vamos chegar lá no modelo ideal mas também eu acho que nós temos que adquirir a confiança institucional mostrar que o Instituto é bom que ele cumpre seus objetivos é só para fazer esse parênteses viu Juaz lembro muito bem na magistratura havia uma resistência muito grande a resolução do CNMP os magistrados ficaram meio que chocados porque ficaram afastados e aí a resistência era muito grande você não você chegou aberto você chegou a dizer não olha eu acho que tem que ser assim mesmo eu acho que o juiz tem que homologar mesmo tendo a resolução isso foi muito importante foi tanto é que eu fiz isso eu fiz isso antes da lei antes da lei porque aí poderia já tinha magistrado até que se surgindo contra isso deixava de homologar porque levantava inconstitucionalidade eu não quis nem discutir esse aspecto eu fui pragmático entendi que era possível sim e fiz agora está surgindo professor e aí eu trago também para o doutor Hermes e Alessandro e o Willison agora questões do próprio grupo de juízes aqui da Paraíba isso aí já do juízo de primeiro grau as questões que estão em andamento até aí eu também acho que é possível a questão do eu já acho mais complicado depois de sentença toda a máquina foi utilizada não houve confissão e aí tudo isso é mais complicado eu acho mais complicado mas veja só o que é que está ocorrendo as discussões agora aqui e foi achei interessante tudo que está surgindo de discussão eu estou anotando para depois conversar com o professor Alessandro mas aí surgiu a discussão do grupo de juízes da magistratura do primeiro grau aqui da Paraíba é o seguinte como é que se o juiz deveria ou não fazer porque alguns promotores estão procurando o juiz dizer doutor marca uma audiência para a gente fazer aí tem juiz que está entendendo que não deve fazer isso que isso é coisa que o Ministério Público deve fazer na casa dele veja só está esse debate aí eu disse não, o rapaz é mais fraco o rapaz vai terminar perdendo tempo veja só pode não acontecer nada o acordo já deve ir pré-estabelecido lá pelo Ministério Público com a parte e o seu defensor agora fazer aqui uma tentativa de conciliação porque praticamente seria uma tentativa de conciliação e não ocorre nada vai se perder tempo então está esse debate na magistratura uns dizem não, eu faço com praticidade porque a gente pode já matar o processo ali outros dizem não, eu não vou fazer o trabalho eu vou deixar o seguinte eu concordo até que seja homologado o acordo mas o Ministério Público está pronto de lá passa lá convida o advogado convida a parte pode ser que a parte queira ir e aí morreu isso aí até é interessante que você falou isso vou permitir aqui que quando antes da lei se vocês já virem a nossa orientação a orientação 3 ela abre essa possibilidade da audiência mas é com tudo pronto por quê? porque tinha uma questão pragmática porque o nosso negócio é o seguinte quer dizer você precisa do advogado certo? então aí como por incrível que pareça é bom lugar sem defensoria pública da União não há muitos mas por incrível que pareça há lugares que não tinha que não tenha faculdade de direito subseção da aula então em alguns lugares e aí na Justiça Federal existe essa questão dos honorários que são é um orçamento da Justiça Federal que permite que o juiz chame um advogado indica porque o advogado tem não tem o DPU o serviço de assistência jurídica de uma universidade ou de uma faculdade de direito então o juiz podia chamar esse advogado que é o advogado da ativo que isso na Justiça Federal tem muito e pagar com esses honorários então o que os colegas faziam? os colegas até porque em processo em andamento tinha uma situação também vários que estavam em andamento agora menos mas quando começou tinha um processo que estava com as audiências marcadas então o que a pessoa o que o Ministério Público fazia? a audiência de instrução o Ministério Público entrava em contato com a parte e chegava olha nós vamos propor acordo vai ser assim beleza beleza vamos aproveitar essa audiência já estava marcada a audiência isso no início agora não mas se tinha processo em andamento vamos aproveitar a audiência e a audiência era e aí já estava todo mundo intimado e aí fazia a homologação do acordo agora hoje a regra aí até tem na nossa resolução essa possibilidade mas isso é para processo em andamento então isso vai ser sempre uma coisa de direito intertemporal vai chegar uma hora é que vai acabar inclusive porque os nossos processos hoje assim na quinta região é tudo eletrônico na quarta região é tudo eletrônico na segunda na terceira e na primeira que estava mais atrasadinho com a pandemia digitalizou tudo então essa coisa das ações penais elas vão ser é um tempo ela é só vai passar eu acho até que talvez num tribunal como TRF1 vai ter mais casos para fazer em segundo grau do que em primeiro grau porque primeiro grau vai para frente e agora o nosso extrajudicial os inquéritos e os nossos piques as nossas notícias de fato são todas eletrônicas por isso que permitiu que a gente ficasse fazendo acordo porque isso foi uma coisa até que a gente mediu quando começou a pandemia eu me lembro e agora eu estou acordo pronto todo mundo fazendo acordo e as intimações são por whatsapp é o que der porque inclusive o CNJ permite isso até porque acorda a pessoa faz porque quer com o advogado já teve gente que fez aqui pelo whatsapp ligação conference call e depois leva grava e leva para o juiz então esse aproveitamento da audiência eu pedi para o juiz marcar tem muito a ver com a falta de advogado tem muito a ver com a falta agora também tem aí é um outro lado do negócio assim nós defendemos eu e o Alessandra que é no Ministério Público a gente entende que tem que ser centrais de acordo há todas várias normativas de várias unidades são nesse sentido mas tem uma outra agora está surgindo um novo viés que é o seguinte aonde existem centrais de penas alternativas na área federal de juízes que são as CP mas né de juízes muito engajados na justiça restaurativa que são os juízes da execução é essa questão de utilizar a estrutura não da vara da vara comum mas da vara da execução para o cumprimento dos acordos aí já foi feito o acordo já fez o acordo e vamos cumprir para num processo de justiça restaurativa isso também já está sendo discutido porque a justiça restaurativa ele tem ele tem outras perspectivas né de prevenir a reincidência da pessoa atuar mesmo reconhecer o erro para além de dizer não aconteceu isso o fato mas de ter uma coisa que vai modificar a postura da pessoa no estado tem rodadas com vítimas né vítimas pessoas físicas no estado é muito comum isso eu mesma participei de uma audiência dessa uma vez no Chile que tinha sido uma ruaça de jovens contra um dono do bar ele era mais idoso e eu participei da audiência os jovens eram universitários tinham bebido e tal destruído o bar lá destruídas as cadeiras as mesas e tal e tudo que o senhor queria era um pedido de desculpas olha por quê porque numa sociedade como a chilena em muitas sociedades talvez o fato dele ser idoso do fato dele ter bar e o fato dos rapazes ele era dono do bar o fato dos rapazes universitários não terem não terem respeitado aquilo ofendia profundamente dentro da sua senioridade naquela sociedade isso isso envolve o paraíso que não era nem no interior não mas dentro só pra interromper é engraçado que quando a gente aprende isso já não vai no mestrado na faculdade vai estudando tem que buscar entender às vezes o real interesse das pessoas às vezes dentro de um processo às vezes dentro de um procedimento às vezes dentro de uma negociação que seja extra jurídica ou jurídica se briga muito sem entender o interesse da pessoa e a senhora fez uma colocação interessante que na verdade o cara queria às vezes era um pedido de desculpa pois é mas Luísa quem está assistindo a gente quem está assistindo a gente pode pensar que a gente é aquele vem formado nisso nessa coisa conciliatória mas não a gente era brigão mesmo não eu só brigou você ainda é brigou você ainda é mais do que eu eu sou eu sou tudo isso aí mas eu também sou super eu sou o Alessandro nem me conhece eu acho que eu sou o seguinte há momentos de brigar há momentos adversarial vamos chamar assim não é brigar há momentos há questões que exigem um contencioso adversarial e um contraditório e há questões que exigem a gestão econômica é concessual de conflitos eu acho e então há espaço para tudo nem tudo tem que ser arquivamento nem tudo tem que ser nativa de autoria nem tudo tem que ser ação penal até o fim eu já estou ansioso para ouvir o Emerson sabe estou ansioso doutor Joás falou doutor Joás falou que o Ministério Público na Paraíba de direito ambiental era mais rigoroso e tal aí falou assim eu acho que quem está escutando aqui deve olhar para o Alex deve olhar doutor Joás você não conhece muito o Alex Sandra não meu amigo eu fiquei surpreso o Alex está fazendo proposta do pessoal ocupar a Beira Mar isso doutor Joás se eu soubesse aqui rapaz que o pessoal reclama desse doutor Alex que é rigoroso demais eu tenho que levar essa ideia para Paraíba porque lá na Paraíba o negócio é difícil é difícil mesmo mas eu só tem uma outra eu vou concluir viu Alex está doido para ouvir também doutor Hermes e eu também estou querendo ouvir o Hermes estou querendo ouvir a pimentinha dele eu sei mas eu vou jogar só uma pimentinha outra discussão que está sendo travada e até no meio acadêmico também é a questão da audiência de custódia se puder ou não fazer nessa audiência de custódia já matar a questão a discussão porque na audiência de custódia não é possível se confessar é apenas para verificar a situação do preso e aí está tendo essa discussão se é adequada ou não porque ele tem que confessar para poder haver o acordo de não percepção penal no MPF a gente admite que pode porque a gente tem uma situação eu sei que vai diferir essa questão da confissão tem muito tempo por quê? porque a gente num dos crimes que mais cabe para a gente tem prisão e pode haver prisão que é o contrabando e o descaminho e portanto a materialidade já está ali na hora e aí a gente também defende que tem que não pode ter conversão do flagrante em preventiva sem participação e requerimento específico do Ministério Público essa é uma outra discussão então eu acho a nossa então essa questão do contrabando e descaminho especialmente em Foz onde a pessoa não mora ali e onde a materialidade está ali então a audiência de custódia não é que vai caber em todos os momentos em todas as situações mas também não pode ser proibido 100% porque senão na nossa área a gente vai perder muitos acordos especialmente no contrabando e descaminho Luísa Juás eu orientei um trabalho da Ana Paula que é juíza estadual aqui sobre o cabimento dos acordos de não perseguição penal na audiência de custódia viu Juás está lá na biblioteca da Unifor pode acessar lá porque nós chegamos à conclusão de que é plenamente possível orientei esse trabalho e foi construída a tese nós construímos os parâmetros de como se fazer na audiência de custódia esse trabalho está lá também ela não publicou ainda mas está lá para construir pois não eu vou agora agradecer a minha participação e vou ouvir agora o doutor Emerson que vai nos dar o prazer de nos ensinar ainda mais do que a doutora Luísa ou talvez tanto quanto a doutora Luísa nos ensinou doutor Emerson você vai ter um trabalho duplo porque como o doutor Reno que representava a advocacia teve um problema não pôde não pôde participar então você vai representar a defensoria e a advocacia que eu estou aqui como mediador o Alexandre também como mediador então eu não vou fazer esse papel senão o pessoal vai pensar que rapaz olha o advogado que botaram para representar mas o DIA é o mesmo viu é defesa defensoria pública advocacia o DNA é o mesmo é o DNA da defesa de quem ama o exercício da defesa então com certeza se fosse doutor Reno representando também a defensoria pública ou a defensoria pública representando a advocacia o DNA aí não muda não é o obrigado doutor é o obrigado pela defesa obrigado carrega esse piano carrega esse piano para a gente tranquilo meus amigos é uma honra imensa participar desse grande debate é uma honra imensa queria primeiramente saudar o nosso mediador professor Willerson saudar também quem nos fez o convite para participar desse evento magnífico professor professor Alessandra e saudar também já saíram aqui desse espaço mas o nosso presidente da UAB querido Arinaldo nosso presidente da ESA grande pragmácio amigo querido saudar ainda o professor Gustavo e por fim saudar a professora Luísa e o professor Joás professora Luísa fez uma apresentação espetacular maravilhosa eu quero destacar professora que das apresentações sobre acordo de não perseguição penal que é um tema que eu estudo um tema que eu defendo muito porque eu sou simplesmente entusiasta da justiça penal negocial já quero de imediato lhe dizer aqui em público registrar que de todas as apresentações do acordo de não perseguição penal a NPP a sua foi a melhor que eu já vi parabéns pela capacidade de fazer uma abordagem ampla e ao mesmo tempo preocupada com estudo de casos que é sempre muito importante e o professor Joás desembargador professor parabéns pelas suas reflexões inclusive professor Joás ele não quer ser chamado de professor mas é professor quem faz o curso de mestrado já tem na ver um pouco do magistério então eu já fiz alguns algumas anotações do que o professor Joás citou e eu vim aqui meus amigos para fazer algumas provocações o nosso papel como defesa como defensor público representando aqui não apenas a defensoria pública como a própria advocacia criminal nosso papel de defesa é simplesmente fazer algumas provocações reflexões e trazer inquietações que são necessárias para aperfeiçoar o acordo de não perseguição penal porque primeiro eu já registrei que eu sou a favor do acordo de não perseguição penal nós somos a favor a justiça penal negocial ela mais do que um instituto relevante importante é necessário indispensável dentro da realidade dessa máquina do sistema penal de justiça falida saturada e completamente ineficiente para os fins para os quais deveria se destinar que nós vamos citar eu sempre tive um problema muito grande com a justiça criminal Wilson uma coisa chamada gestão é incrível quando chega no campo da justiça penal criminal no campo criminal no campo penal nós temos um problema de gestão principalmente no âmbito estadual e eu sou do âmbito estadual então não estou me colocando fora estou me colocando dentro quero logo deixar claro porque é muito comum eu vejo muito no ambiente da justiça a culpa é do poder judiciário a culpa não não meus amigos nós somos um time a culpa é da defensoria pública a culpa é do poder judiciário a culpa é da OAB a culpa é do ministério público se tem culpa por alguma coisa ser ineficiente a culpa é de todos nós vamos dar as mãos aqui e nos culpar porque é típico é típico uma instituição ofender atacar a outra dizer que o problema é da outra o problema nunca é conosco o problema é sempre do outro e nós temos que pensar de uma forma mais cooperativa procurando identificar como nós como instituição poderemos melhorar então quando eu falo isso eu quero dizer que eu não estou aqui falando do problema da justiça estadual me colocando fora ao contrário estou me colocando dentro a defensoria pública tem vários problemas e precisa melhorar muita coisa assim como por exemplo todas as instituições o fato é que nós temos um problema muito grande de gestão eu não estou falando de há uma década duas décadas três décadas ainda hoje eu tenho um problema na justiça criminal que é mais de em alguns estados 40% em outros estados 50% em alguns estados 60% de pessoas presas provisoriamente sem julgamento presas provisoriamente sem julgamento ou seja não é um preso provisório aquele que já foi condenado e está na fase recursal e está preso com recurso pendente não sequer teve a sentença de primeiro grau é um absurdo e eu tenho dentro desse contexto pessoas Alessandra Willerson professora Luísa Joás desembargador Joás professor eu tenho pessoas que se já tivessem sido condenadas acreditem elas já estariam em liberdade porque elas já teriam direito ao regime aberto tanto que eu tenho um modelo de habeas corpus que todo mundo brinca esse modelo em 2011 ele girou o Brasil todo esse habeas corpus hoje já está muito conhecido esse HC em que nesse HC eu peço o direito de ser condenado a pessoa tem o direito de ser condenado existe um direito de ser condenado eu falo de garantismo penal às avessas foi de um caso que aconteceu antigo da comarca de Milhã um crime de roubo a pessoa já estava presa provisoriamente há mais de seis anos ou seja não tinha defensoria pública no local e eu escutava do diretor de secretaria eu no meu núcleo que é um núcleo de presos provisórios não doutor porque tem a audiência ainda a ser marcada doutor a pena já foi cumprida independentemente da pena que for aplicada esse rapaz se ele tivesse preso há um ano ele já teria direito a progressão e já está preso há seis anos isso é um abandono ou seja não tem gestão gestão criminal então essa é a máquina do sistema penal de justiça que nós temos uma máquina extremamente injusta que realmente faz um recorte social e termina atingindo quem pode menos um dos principais problemas da defensoria pública é ainda a atuação no STJ no superior tribunal de justiça que tem que ser reforçado precisa de muito reforço nos tribunais superiores e nós precisamos de mais estrutura é claro mas eu estou colocando esse esse problema para mostrar o seguinte eu não consigo hoje ter gestão criminal eficiente enquanto isso eu vejo uma máquina do sistema penal de justiça se preocupando com delitos que poderiam ser perfeitamente resolvidos pela justiça penal negocial e falo com muita propriedade de casos nos quais eu atuei eu fiz uma força tarefa aqui no presídio do estado do Ceará a CPPL1 e eu encontrei um rapaz lá chamado José Targinho esse um rapaz não senhor ele tinha já seus cinquenta e poucos anos cinco filhos e ele estava condenado a onze anos de pena acreditem um presídio inclusive que na época era faccionado tudo era dominado por uma facção criminosa ele estava condenado a onze anos de pena por três crimes de furto de lata de leite em supermercado eu não tanto que algumas pessoas quando eu postei esse caso na internet foram dizer assim não não é possível ele deve ter outras condenações de crimes graves eu disse não tem não tem não tem tráfico não tem roubo não tem homicídio não tem crimes graves são onze anos de pena tanto que vai estar no meu livro as injustiças da justiça ele pegou onze anos de pena por três crimes de furto de lata de leite ninho em três supermercados de Fortaleza eu não vou citar aqui o nome dos supermercados claro né se nem se é possível citar mas trans supermercados da periferia de Fortaleza então eu disse para ele Itagino pelo amor de Deus você é louco meu irmão você está acabando com a sua vida mas doutor eu tenho cinco filhos eu só peguei umas latas de leite mas a justiça não está entendendo assim Itagino o juiz não aplicou o princípio da insignificância então veja que absurdo a justiça penal negocial poderia ser aplicada perfeitamente para o professor Luísa para um caso de uma pessoa com onze anos de pena presa por três crimes de furto e esse caso eu mostro para quem quiser eu tenho eu apresento quem quiser fazer estudo de caso eu fiz o estudo desse caso para você ter uma ideia então por que eu falo isso porque muitas vezes eu encontro Willerson advogado ou defensor público que diz assim a justiça penal negocial é um absurdo é um absurdo eu sou contra isso daí eu sou contra aí eu digo meu amigo você é a favor de que? então se você é contra a justiça penal negocial você é a favor desse modelo que existe hoje de um sistema penal de justiça sobrecarregado que inclusive encarcera pessoas que nunca deveriam ser encarceradas que são na verdade pessoas que entraram digamos assim ingressaram no chamado entre aspas mundo da criminalidade mundo do crime muito mais por questões sociais porque o Brasil não resolveu suas questões sociais então você é a favor então dessa máquina do sistema penal simplesmente sobrecarregada então esse é o primeiro ponto de partida nós temos que investir na justiça penal negocial e eu como defensor público e como professor defendo amplamente esse tipo de justiça mas tem uns detalhes que eu quero trabalhar aqui que são muito importantes o primeiro ponto é o seguinte o primeiro receio que eu tenho do acordo de não persecução penal professora Luísa que talvez a senhora não enfrente no âmbito federal Alessandra também não veja mas na justiça estadual tem que ser tem que se ter muito cuidado com isso eu não posso aceitar que o que é uma celebração de um acordo se torne uma imposição para se livrar do processo como assim uma imposição para se livrar do processo a NPP é um acordo então vamos celebrar um acordo é fundamental que o ministério público tenha diálogo com a defesa não pode ser eu conversando com um amigo meu promotor de justiça que foi meu aluno aí foi engraçado essa conversa que nós tivemos no Instagram porque ele disse assim o acordo de não o acordo de não percepção penal para mim vai ser assim eu chego vou propor não vou dizer o que foi que ele falou exatamente mas vou propor isso aqui quer não quer tchau então isso não é um acordo calma eu acho que o pressuposto básico do acordo é abrir um diálogo concorda comigo principalmente todos aqui que entendem bem a palavra acordo até no âmbito cível vamos abrir um diálogo então a primeira coisa é ministério para o público vamos abrir um diálogo com a defesa com o advogado particular com a defensoria pública chega faz uma proposta mas vamos discutir as condições desse acordo mas vamos fechar a questão as condições as condições são essas quer não quer tchau é o seguinte quer não quer e eu conversando com esse ex-alume que é hoje promotor de justiça amigo meu ele brincando comigo vai ser assim eu vou propor isso aqui se não quiser também tchau não, não é assim então não é acordo vamos dialogar vamos cooperar se ao final não tiver o acordo tudo bem mas onde é que o acordo vai ser mais discutido é na questão das condições e é aí que o ministério público tem que ter uma mente aberta e tem que ter um espírito inclusive de de cooperação para chegar a um acordo para discutir as condições pode ser que a pessoa tenha uma condição de trabalho olha, essa condição não vai poder ser cumprida por causa do meu trabalho como é que eu vou eu trabalho da seguinte forma então não vai ser possível cumprir da forma como o senhor quer vamos readequar eu acho que isso é fundamental outro ponto que eu tenho muito receio é a questão da confissão a professora Luísa sabe como isso é polêmico é se colocou como condição para o acordo de não persecução penal uma confissão a pessoa tem que confessar a pessoa tem que confessar ok a pergunta doutor Emerson deixa eu só fazer uma não, termine que eu queria fazer só um questionamento não, é porque assim era uma das perguntas que eu queria fazer depois e aí você que já vai falar sobre isso já pode ir me respondendo se essa lei que é nova ela não pode evoluir como evoluiu nos Estados Unidos né da Suprema Corte eles já fazem aquele entendimento é guilt but inocente que é tudo bem é o que eles chamam até de um certo contrassenso mas que evoluiu no nosso sentido da pessoa não precisar confessar para poder fazer para poder fazer o não acordo que isso aí e isso não estava não era previsto e aí depois não sei se eu posso falar da primeira coisa que você colocou já das condições do acordo vou deixar só de complementar essa questão para terminar então eu peço até desculpa Emerson de ter não é sensacional porque eu penso dessa forma eu sou contra essa questão da confissão obrigatória até porque isso tem um problema muito prático eu vou dizer qual é o problema prático certo digamos que a pessoa confesse digamos que ela confesse aí digamos que ela descumpra as condições acompanha o raciocínio ela confessou descumpriu as condições descumpriu as condições descumpriu as condições o Ministério Público denuncia aí você vai me dizer ah calma aí mas aquela confissão dela não vai ter valor no custo do processo não pode ser utilizada não pode ser utilizada na teoria porque é como estou até com a minha obra de processo penal preferida dentre todas eu para mim é o maior vanguardista do processo penal brasileiro professor Alexandre Moraes da Rosa porque eu até brinco com ele eu digo Alexandre você é para mim o ministro do processo penal brasileiro brincando com ele porque ele tem uma preocupação no guia do processo penal e teoria dos jogos de tratar o processo penal não no campo do idealismo normativo e sim da realidade prática porque qual o problema do direito no Brasil muitas vezes nós ficamos no campo do idealismo normativo a realidade prática é completamente diferente e nós negamos a própria realidade muitas vezes nós negamos a própria realidade por isso que as pessoas não entendem meu Deus isso é o idealismo normativo do processo a realidade é completamente diferente o que é isso? é uma fraude? o idealismo normativo é uma fraude? porque aquilo que existe dentro do ideal e não se aplica na nossa realidade tem que ser visto como o que? como um fraude então nós temos que ser muito sinceros no seguinte aspecto nós temos que saber que essa confissão se depois descumpre o acordo e ocorre a denúncia essa confissão vai ser levada em consideração sim no curso do processo aí você vai dizer mas o juiz na sentença caso a pessoa seja condenada não vai poder citar aquela confissão lá no acordo de não persecução penal que terminou não sendo cumprido e resultar e resultando na denúncia o juiz não vai poder levar em consideração aquela confissão não vai poder levar em consideração na sentença mas vai levar em consideração na hora de julgar principalmente se tiver detalhes na confissão né principalmente excelente bom mas aí você está batendo o pressuposto como eu falei no início que vai ser descumprido não não mas pode ser não veja professora veja professora Luísa eu sou eu sou completamente a favor do acordo de não persecução penal a confissão foi imposta como requisito o requisito está aí eu acho que o melhor teria sido como disse o Willerson não ter colocado a confissão bastava dizer culpado inocente mas não precisa descrever o fato nem confessar bastava ter simplesmente simplificado para a pessoa não se comprometer mas o requisito está aí o que ele fala viu Emerson eu aceito a pena ele diz assim eu aceito a pena eu sou inocente mas aceito a pena pronto até porque até porque professora Luísa tem um detalhe exato Willerson até porque professora Luísa tem um detalhe se ele aceitar o acordo de não percepção penal não precisaria entrar no mérito de uma confissão essa qual o problema é o apósito dessa confissão mas está na lei mas está na lei mas nós estamos aqui para questionar a lei não tudo bem mas eu acho eu acho que nesse ponto a gente aí eu acho realmente que eu dificilmente eu não concordo eu tenho alguma mitigação na questão das condições eu acho que é um acordo e eu acho que em troca da confissão você tem a não a não não antecedente eu já tive um caso inclusive que a defesa preferiu ter a suspensa constitucional do processo e foi um caso que caberia os dois passou na Câmara eu por exemplo o colega era um crime de manipulação de informação de mercado portanto um crime com uma das bancas de advocacia criminal muito conceituada que atua inclusive como assistente de acusação em outros casos faz representações ao Ministério Público também porque defende alguns clientes que fazem representações criminais e ele o colega lá em São Paulo disse olha não tenho não tenho interesse em propor a suspensão no caso era a suspensão ai não mas eu quero a suspensão ai eles fizeram sustentação perante a Câmara eu perguntei a advogada mas por que vocês aí eu falei assim por que vocês não querem fazer o o acordo não não porque preferimos a suspensão porque nesse caso de manipulação de mercado você eles só que eles fecharam acordo na CVM fecharam acordo na CVM né então a defesa pode dizer não quero não prefiro a suspensão condicional do processo beleza mas é porque eu acho que dá pena né tem que ser mas na verdade professor no caso cabia a suspensão sabe você não pode fazer com a transação mas a suspensão não eu quero ai tinha sido oferecida a denúncia detalhe professor eu vou lhe contar uma coisa que muitas vezes acontece e esse é um problema que nós temos que enfrentar na justiça penal brasileira um problema que nós temos que enfrentar muitas vezes acontece muitas vezes a defesa aceita uma suspensão mesmo sabendo que a pessoa é inocente sabe por que professor mas vou lhe dizer sabe por que para evitar o que a Uri Lopes Júnior que é a segunda maior vanguarda do processo penal brasileiro chama de processo pena porque o processo pode ser uma pena e eu tenho vários exemplos disso daí eu tenho vários exemplos eu tenho um exemplo absurdo que eu vi absurdo aberrante de eu tenho dois sócios dois sócios justiça estadual esse caso não foi caso da defensoria pública não foi caso da defensoria pública foi caso de advocacia criminal particular de um amigo meu que acompanhou mas ele me mostrou e eu fiquei chocado então eu tenho dois sócios eles estão brigando um sócio desvia do outro desvia desvia três milhões de reais um sócio desviou do outro três milhões de reais então quem é a vítima é o sócio que teve três milhões desviado esse sócio desequilibrado desequilibrado vai na empresa entra no escritório da empresa entra no escritório e junto com o chaveiro abre a empresa junto com o chaveiro abre a empresa pega todos os bens que estão dentro do escritório da empresa que é dos dois e leva tudo embora sabe o que acontece o advogado desse sócio que é um sócio verdadeiramente criminoso que desviou três milhões faz uma notícia crime contra o outro abre-se um inquérito policial adivinha pelo que professora crime de furto furto claro que tem um crime de furto de coisa comum abre inquérito policial aí eu esse amigo conversando comigo olha que coisa absurda o cara desvia três milhões do outro simplesmente o outro desequilibrado vai lá e subtrai leva os bens da empresa aí o outro faz notícia do crime foi para o ministério do povo professora adivinha o que foi que aconteceu o MP ofereceu denúncia não foi nem pelo crime de furto do artigo 156 não foi pelo crime de furto do artigo 155 do código penal qualificado porque teve rompimento e obstáculo uma coisa absurda como é que você faz aí é o seguinte aqui nós não vamos concordar professora eu estou falando de erros que acontecem isso não foi crime de furto olha doutor Emerson só um instante porque eu estou fazendo isso para a senhora a gente tem que falar do acordo não mas calma vamos chegar a um acordo agora a questão é genérica porque não só para complementar professora só para complementar deixe só eu complementar aí o MP chegou e simplesmente propôs suspensão a suspensão condicional do processo o MP propôs a suspensão condicional do processo o SUSIS processual sabe o que foi que esse colega advogado fez rapaz é o seguinte nós temos que tratar professora dos casos reais dos problemas reais só que você vai tratar se der errado e é o que deu certo calma eu quero só mostrar para a senhora o seguinte aí se mostrou se mostrou o seguinte o advogado o advogado chegou e disse assim olha é melhor você aceitar essa suspensão do processo do que ter um processo criminal porque os processos criminais nessa vaga demoram 4, 5 anos você quer ser processado criminalmente durante 4, 5 anos aí o advogado esse colega advogado criminalista chegou para mim e disse Emerson eu ponderei com ele o seguinte 4, 5 anos sendo processado criminalmente com a espada na cabeça os custos do processo é muito melhor aceitar a suspensão condicional do processo mesmo sendo inocente e aqui professora a senhora falou da transação penal eu fui uma vez nomeado pela defensoria pública para atuar num caso de 200 famílias que foram despejadas de um terreno de uma ação judicial que conseguiu tirar essas famílias desse terreno não vou entrar no mérito da ação judicial o fato é que conseguiu a construtora ganho de causa e 200 famílias foram colocadas para fora só que as famílias não aceitaram sair a polícia militar chegou teve confronto ficou lá desacato desobediência esses crimes menores chegou tudo no juizado especial criminal quando eu cheguei nomeado pela defensoria pública para fazer as audiências no juizado especial criminal o promotor já tinha conversado com a juíza doutor a gente vai propor aqui transação penal para resolver aqui o caso de todo mundo aqui a gente vai propor transação penal aí eu cheguei e disse doutor não aceito não não aceito transação penal não mas doutor pelo amor de Deus doutor o senhor quer fazer audiência de 200 casos de desacato de casos pequenos doutor é um absurdo TCO que não individualizou a conduta das pessoas aí doutor então o senhor quer que a gente faça eu queria que o senhor pedisse arquivamento doutor eu queria que o senhor pedisse arquivamento de todos esses casos o que não se pode aceitar professora é que aconteça sabe qual é o problema da transação penal é o seguinte é melhor aceitar se não você está frito doutor é mesmo o senhor fala muito que está defendendo o acordo mas eu acho melhor só se retreinar também porque exatamente o acordo precisa retreinamento então além dos fatos que deram errados que a gente pode eu posso falar aqui de vários casos que deram errados mas eu escolhi falados que dão certo porque nós estamos falando de gestão consensual de conflito eu tenho que trazer o senhor gestão consensual de conflito implica inclusive precificar como se faz no cível no cível o seguinte olha é melhor ter ação não é vão perder eu posso escolher tem 200 ações os bancos escolhem isso as empresas escolhem isso podem escolher porque é muito bom ficar na justiça lá olha eu participei de uma audiência pública eu participei de uma audiência pública da PEC do segundo grau e sabe quem estava lá representante de grandes empresas por quê porque a PEC do segundo grau se afetar o cível vai ser ruim para as grandes empresas que vão ter que pagar rapidamente questões do consumidor então aí como o senhor vê tudo tem dois lados a questão do acordo a gente tem que tirar essa questão que o contencioso vai ser bom para eu provar minha tese excelente seja da coisa não é isso professora não é isso eu penso eu também eu estou totalmente de acordo que devem ser negociadas professora e se a pessoa foi inocente professora eu sou eu sou completamente a favor do acordo está aparecendo mas veja o que não pode é o acordo você pega logo isso aí para se livrar do que está certo concordamos concordamos então vamos falar do que está certo deixa eu só falar uma coisinha Luísa essa discussão de vocês é muito importante por isso que eu acho que é importante discutir a questão da gestão de conflitos na verdade o que vocês estão tratando é de um o que nós chamamos de um design de sistema de disputa ou seja o advogado ele tem que montar o seu design de sistema de disputa para aquela disputa então ele tem que ver quais são as alternativas eu tenho alternativa de litigar eu tenho alternativa da transação eu tenho alternativa da do ANPP eu tenho eu tenho alternativa para para sursis aqui para para outras formas de saída sem admissão de culpa sem admissão sem fazer uma confissão então você tem que ver onde aquela onde aquela coisa se encaixa fazer um estudo de custo-benefício montar uma matriz de custo-benefício para saber qual é a melhor opção no caso concreto para o cliente no caso para o réu e aí levar isso para onde diz nós avaliamos aqui a matriz que nós fizemos fizemos um design da disputa aqui com todas as alternativas e chegamos à conclusão de que nós nenhuma alternativa negocial é boa para nós e nós enfrentaremos o processo penal ou então iremos para essa alternativa negocial ou aquela outra alternativa negocial por isso Emerson Willerson Luísa Joás o interesse do IBGE junto com a advocacia começar a trabalhar a cabeça do advogado de todos que operam no sistema de justiça para que eles tenham ciência desse design no Ministério Público também o Ministério Público também não faz esse design ele tem que fazer ele tem um caso concreto Olha, mostro meus colegas se você não ficar lá muito insistindo eles vão querer fazer denúncia o tempo inteiro o tempo inteiro então ele tem que fazer esse design também tem que ter um design de disputa penal próprio para membros do Ministério Público onde ele vai analisar o custo-benefício onde ele vai analisar as alternativas então essa discussão de vocês é só uma discussão sobre as possibilidades o que eu acho é que uma possibilidade ou outra não quer dizer que uma ou outra sejam erradas quer dizer apenas que você tem possibilidade de escolha de sair dali admitindo a culpa de sair dali não admitindo a culpa de sair dali para um litígio então pelo que eu compreendi na verdade o que está faltando mesmo é saber fazer esse mapa que é o design da disputa do caso eu vou eu vou essa questão da culpa essa questão da culpa essa questão da confissão pode ser usada ou não se é a única prova eu acho que está ignorando aí uma coisa da própria pessoa é porque eu tenho participado de vários círculos de justiça restaurativa e quando a pessoa a questão da pessoa assumir o dano que é totalmente diferente daquela coisa eu fui lá e aquela confissão clássica que você tem que extrair no sentido de dizer nossa eu cometi esse crime e eu queria mesmo eu queria era causar todo esse dano aí quebrar o escritório inteiro e pegar os 3 milhões a maior parte dos casos não é assim não é assim a confissão é no sentido puxa eu cometi esse crime eu dano e essa confissão tem na instituição da literatura tem um caráter quase psicanalítico no sentido de que você quando você participa você retira esse peso de você mesmo isso vale para tragédias terríveis tragédias terríveis então eu acho que falta um pouco também de compreensão e aí eu acho que a gente também tem que fazer essa reanálise das nossas papéis nós eu digo Ministério Público e Defensores de que tem uma outra coisa lá que na tem a vítima tem um tem um investigado e que talvez ele queira fazer essa confissão que é a confissão e diz olha houve o dano houve isso que para mim no acordo isso basta quer dizer olha houve o dano causei o dano estou disposto a ressarcir não sei o que porque isso também é uma passagem porque como a gente aprende na mediação e na conciliação a lide é a manutenção de uma relação isso fica muito claro em direito de família quero me divorciar mas eu quero litigar até não poder mais é porque eu tenho razão? não é porque eu quero manter aquela relação então eu acho a gente já tem que ver agora voltando ao acordo as condições do acordo o Ministério Público Federal tem pensado essa questão das condições do acordo por exemplo do dia do trabalho tem até colegas estão desenvolvendo inclusive para o desenvolvimento da capacidade econômica porque você não pode dizer que a pena é alta até porque se não e sabe por que o Ministério Público vai fazer isso? está fazendo? que é muito melhor se não faz lá aí vai e volta vai e volta vai e volta então é muito melhor já fazer antes e perguntar tudo antes pode fazer isso aqui? vai atrapalhar o seu trabalho? não vai atrapalhar? o que você acha disso? porque é burro e outra coisa professora outra coisa era até um ponto que eu tinha colocado aqui só um detalhe Willis era até um ponto que eu tinha colocado a questão de protocolos que eu tenho sempre insistido muito com isso e como a professora Luísa eu noto que ela é muito organizada e muito preocupada com as coisas acontecerem eu também sou muito preocupado com as coisas acontecerem e acontecerem de forma justa nós precisamos ter protocolos no ambiente da justiça nós não podemos mais aceitar que as coisas sejam assim eu acho que é isso eu acho que é aquilo nós temos que ter protocolos porque senão professora vai ter um simplesmente um membro do Ministério Público que ele entende que não aqui eu não aplico o outro ali vai aplicar é fundamental ter isso aí tem resoluções das câmaras e dos colégios exatamente por isso que eu lhe parabenizo por a senhora ser uma pessoa que gosta de protocolos e eu também gosto de protocolos quanto mais objetiva for a atuação quanto mais objetiva for mais credibilidade as instituições vão ganhar eu acho que está todo mundo preocupado com isso todos os MPs estaduais por exemplo o MP paulista que é um MP que eu lido bastante que eu atuei muitos anos em São Paulo então o MP paulista que é um MP enorme ele está fazendo isso MPs menores com estados menores o MP DFT por exemplo é um MP super organizado que é um do Realme também está fazendo todo mundo está procurando fazer isso inclusive até os Júlios Federais fizeram jornadas da Penal eles saíram com três resoluções sobre isso os juízes fazem muito por exemplo os juizados criminais sempre tiveram isso o juiz Maria da Pen quer dizer então eu acho que todo mundo está preocupado em fazer no nosso caso nós chamamos enunciados resoluções os caos crimes as coordenadoras criminais coordenadoras criminais do MP de Estado o MP de Pernambuco ele foi super vanguarda ele fez assim que saiu a resolução ele fez uma central ele fez uma central de acordos Alexandre eu vou dizer uma coisa o Alexandre ele foi assim ele foi de impecável na escolha dos convidados e a gente teve sorte na forma que foi distribuída a doutora Luísa fez uma apresentação maravilhosa doutor Juárez deu uma uma sua visão da magistratura que foi absolutamente enriquecedora e o Emerson ele está fazendo um papel que é maravilhoso pela 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 seguinte forma eu queria fazer duas intervenções bem rápidas primeiro a preocupação de Emerson eu sou bem objetivo nas minhas coisas eu vou ser bem rápido é uma preocupação realmente muito forte da questão da prisão provisória que é um tema que tem sido debatido muito profundamente e o ser eu veio exatamente para poder melhorar esse sistema é bem verdade que ainda não estamos no mundo ideal mas o CNJ tem tido uma preocupação eu fui presidente do Tribunal de Justiça da Paraíba determinei a implementação do ser eu aqui na Paraíba imediatamente eu faço parte do GMF também do grupo de monitoração fiscalização do presídio então é um sistema que vai melhorar e vai e há uma preocupação do sistema como um todo o CNJ faz parte do sistema essa é uma colocação só que eu queria fazer que a sua pontuação foi muito importante e uma outra que aí já é uma preocupação e a professora talvez possa me esclarecer essa dificuldade que nós vamos ter é o seguinte hoje pelo acordo de não perseguição penal até o local de cumprimento da pena alternativa no centro de ensino em alguma coisa isso deveria ser delimitado no acordo de não perseguição penal e está surgindo uma discussão porque a dificuldade é que muitas vezes o juiz o juiz que homologa ele homologa mas quem vai fazer o cumprimento da pena é o juiz da execução penal aí muitas vezes ou da pena alternativa o juiz da execução de penas alternativas que é aqui na Paraíba aqui em João Pessoa na comarca de João Pessoa que é maior nós temos o juiz de execução penal e o juiz de execução penal de penas alternativas esse aí é que vai dar o cumprimento e ele é que talvez vai saber onde é melhor em tese para cumprir então está havendo também essa dificuldade porque se fosse apenas o juiz que homologou ele já homologava aquilo mas pode acontecer de ele homologar e o juiz a pena alternativa dizer mas esse colégio aí já não precisa não a gente vai precisar de outro colégio como é que fica essa situação isso é só uma colocação é isso aí é uma preocupação que a gente tem por isso que o acordo tem que vir com essas condições né até porque é melhor ter várias rodadas de reuniões com a defesa e com o investigado e por isso que a gente acha o acordo não é só uma rodada só alguma uma, duas, três quando for necessário para ajustar as condições do que mandar alguma coisa que depois o juiz não vai homologar porque acha que não isso aqui não vai dar para ser cumprido ou criar um problema depois lá na execução então assim essa questão das entidades por exemplo a gente desde o início a gente falou que existe a resolução se não me engano 154 do CNJ e a justiça do CJF que para a justiça federal é ultra importante ela também tem uma resolução e é aquele cadastramento toda a questão do cadastramento na vara de execução então a gente desde o início a gente olha se você não tiver um projeto especial que todo mundo concordou você cumpre a resolução 154 ou seja você diga que como ia para a execução ou o juiz sabia agora que vai para a execução melhor cumpre a resolução eu acho que é 154 posso ter errado o número que diz exatamente que olha as entidades cadastradas por quê? porque a central porque a vara a vara de penal alternativa ou a central de penas alternativas ele trabalha com isso muito fortemente os juízes sabem onde precisa onde não precisa então a gente sempre orientou a orientação a nossa orientação falava isso agora podem ter projetos especiais eu me lembro de um acordo por exemplo que foi feito na região de Contaporã Dourados Dourados e era uma questão da escola e aí como eu digo esse procurador ele era um procurador que fazia de ofício misto e ele estava envolvido num outro projeto do Ministério Público Federal que é o MPDUC que era a questão de melhoria de condições de educação nos municípios e ele então tinha um conhecimento muito grande de escolas APM no projeto e aí ele fez o direcionamento para um projeto de uma escola que era aulas de judô para crianças de grupo vulnerável numa escola lá da periferia da cidade então ele direcionou aí claro vai tudo é um plano e tal como é que vai como não vai o juiz vai homologar então a gente tem também não pode ser tudo na entidade de prestação de comunidade porque vão ter planos para fazer e que vão afetar melhor a comunidade então isso está acontecendo tanto que nas nossas boas práticas tem vários dessas possibilidades e as condições tem que se ajustar outro dia por exemplo a gente estava discutindo uma coisa dessa questão da condição e disse assim pode ou não pode se a pessoa aceitar doar sangue pode aí tinha uns colegas diziam o seguinte que essa questão é uma questão importante tem campanhas para bancos de sangue e tal e aí as pessoas voluntariamente doam sangue é importante e tal e às vezes a pessoa não pode prestar o serviço à comunidade porque tem um trabalho que não permite ele só pode fazer no fim de semana e aí pode não ter aí eu não mas eu aí um colega propõe não eu acho que mas podia ser uma doação de sangue aí um outro colega aí alguns colegas acharam interessante não é interessante é voluntário é acordo pode ser no fim de semana tem campanha aí o outro colega falou não não pode pode porque isso tem a ver com uma disponibilidade do corpo mas se fosse voluntário não podia então assim surgem questões que só para colocar que essas condições só para vocês verem como a gente está pensando nas condições e tudo isso porque senão vai ser descumprido gente eu acordo para ser cumprido doutora Luísa eu o que eu estava complementando aqui que é que que foi brilhante essa escolha da Alexandra que a senhora fez uma apresentação maravilhosa mas o Emerson ele tem algumas características que são formidáveis né primeiro que a capacidade de se resignar né e o Emerson ele é um cara muito empático ele se coloca muito no lugar dos seus assistidos e ele veio para 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 essa essa noite com análise crítica então lógico que às vezes surge essa discussão não é necessariamente que se o Emerson fosse dar uma aula da percepção não percepção ele não fosse para um viés técnico mas eu se eu tiver errado por favor me corrija o que ele veio para para complementar isso tudo é com a visão dele e com a análise crítica da lei que realmente quem trabalha na defesa como a defensoria pública trabalha como a advocacia trabalha ele tem um viés de análise diferente essa questão do processo pena é fundamental eu tive um caso recente que foi um caso que é esdrúxulo o meu cliente vendeu uma casa a pessoa entrou na casa pagou uma parte da casa deve um valor alto ele veio aqui para dizer assim doutor eu estou para dispensar tudo porque eu não aguento mais as audiências eu estou doente eu sou velho eu sou estrangeiro então veja só o cara é autor ele quer desistir imagine o cara responder um processo dentro de uma situação muito mais desvantajosa então eu vou pedir para você continuar emerson que estou gostando muito de sua análise obrigado obrigado wilson e professora eu concordo com a senhora inclusive disse que foi a melhor apresentação de acordo de não perseguição penal que eu já vi mas assim eu na minha participação aqui o meu objetivo não é falar dos aspectos técnicos da lei porque isso aí a senhora já exauriu completamente de uma forma inclusive brilhante expondo detalhadamente os requisitos as condições tudo o meu objetivo aqui é trabalhar o idealismo normativo a realidade prática e os problemas como disse o Willerson principalmente pensando pelo lado humano pelo lado das pessoas é uma das coisas que eu acho mais injustas que ainda hoje isso mexe muito comigo é a pessoa ser processada criminalmente mesmo sendo inocente isso é a minha vida como defensor público eu tenho muitas pessoas culpadas mas tem também pessoas que são inocentes e nós devemos evitar os danos do processo quando me perguntam qual é a função mais importante da defesa a função mais importante da defesa é filtrar os inocentes porque é muito duro você ver pessoas que não merecem ser processadas criminalmente não merecem sofrer os danos da ação penal daí a minha preocupação outro ponto que eu anotei aqui que eu considero fundamental é a questão do arquivamento do ponto de vista técnico a senhora já inclusive deixou bem claro isso e também a lei a expressa o acordo de não percepção penal ele somente pode ser proposto quando não for o caso de arquivamento e aqui eu tenho uma preocupação professora muito grande muito grande mesmo nessa questão porque o meu medo é o meu receio é simplesmente nós saltarmos essa fase do arquivamento e já irmos para o acordo de não percepção penal é o mesmo problema da transação penal que eu venho discutindo há muito tempo quando na verdade não era caso nem de transação penal mas foi proposta a transação penal porque a transação penal resolve a vida de todo mundo não é assim tanto não é assim que quando a pessoa vai prestar concurso público e tem a fase da que é a fase da pesquisa da investigação social eu tenho inúmeros casos inclusive no superior tribunal de justiça de pessoas que são reprovadas na investigação social porque lá no seu passado teve uma transação penal e tem que entrar com mandado de segurança tudo não vou entrar nesse mérito dessa discussão mas então o acordo de não percepção penal não é uma coisa que você diz assim isso não é nada isso não vai acarretar nada acarreta sim vai fazer concurso público porque você vai ter que declarar lá em algum momento você teve algum procedimento no âmbito da justiça você vai ter que dizer se não é falsidade ideológica tive fiz um acordo de não percepção penal pronto o cara está reprovado então não é uma coisa que não vai acarretar nada acarreta por isso que eu considero esse momento de avaliação do arquivamento fundamental vou lhe dar um exemplo bem prático lhe dar um exemplo bem prático eu peguei o caso de um rapaz que numa livraria de um shopping center aqui de Fortaleza não sei se eu posso citar o nome de shopping a livraria mas é uma maior livraria do maior shopping de Fortaleza esse rapaz foi preso em flagrante subtraindo um atlas do corpo humano um atlas do corpo humano esse rapaz o sonho dele era fazer medicina estudava para o Enem foi preso ficou dois meses na delegacia na época Joás não tinha audiência de custódia e ainda tem gente que demoniza a audiência de custódia não tinha audiência de custódia ficou preso dois meses defensoria pública não foi comunicada porque ele não quis comunicar a família porque o padrasto dele é pastor e se a família fosse avisada ele seria colocado para fora de casa segundo ele quem foi que avisou a defensoria pública os policiais da delegacia entraram em contato comigo aí realmente nós conseguimos soltá-lo rapidamente mas o fato é que entenda professora Luísa Joás Alessandra Willerson o que aconteceu o que eu nunca imaginei na minha vida aconteceu foi oferecida denúncia por crime de furto professora Luísa foi recebida denúncia por crime de furto e hoje é um processo criminal por um crime de furto de um rapaz que quando eu fui visitar a casa dele que eu fui visitar a realidade dele a juíza disse que recebeu a denúncia porque não sabia se esse livro seria utilizado para vender para comprar drogas uma coisa mais absurda que eu já vi na vida uma cogitação que nem presente estava nem no inquérito estava essa cogitação o fato é que esse rapaz ele vai ter a sua vida toda prejudicada por causa desse processo e ainda hoje esse processo criminal ele tramita no ambiente da justiça por isso que eu sou a favor do acordo de não percepção penal para mim a NPP deveria ser feito durante o curso do processo depois da sentença tudo que for para minorar e para diminuir os danos da máquina do sistema penal de justiça deve ser utilizado e veja o que acontece me perdoa aqui me perdoa eu acho que esse caso aí mas só um detalhe do redesenho do próprio ministério público eu queria colocar isso mas pode concluir eu queria colocar isso depois eu vou colocar nessa questão aí eu pergunto nos dias de hoje vamos lá esse caso nos dias de hoje se eu fosse promotor de justiça o que é que eu faria eu pedia de imediato o arquivamento e ainda dava uma medalha para esse rapaz aqui uma medalha para você porque uma pessoa que no Brasil entra numa livraria para furtar um livro tem que receber uma medalha eu dava livro de presente para ele eu doava livro aliás eu doei livro para ele diga se passa aí conseguiu umas doações de mesa, livro, cadeira para ele mas um rapaz desse eu doava era um livro para ele porque a pessoa queria subtrair Joás no Brasil livro então veja agora o que é que o Ministério Público tinha que fazer? tinha que pedir o arquivamento mas sabe qual é o meu medo Luísa? o meu medo é agora que tem um acordo de não percepção penal vamos fazer com ele um acordo de não percepção penal num caso como esse um acordo de não percepção penal seria um dano para ele tinha que pedir o arquivamento é disso que eu tenho medo eu tenho medo dessa fase do arquivamento ser pulada então qual é o protocolo qual é o Alessandra fala muito da questão da confiança nós temos que confiar num acordo de não percepção penal para a defesa defensoria pública a advocacia criminal confiar tem que saber o seguinte em casos de arquivamento será caso de arquivamento somente quando não for possível em hipótese alguma o arquivamento é que se passa para o acordo de não percepção penal mas nós não podemos pular a possibilidade do arquivamento eu queria colocar uma coisa só um minutinho posso colocar só uma coisa rapidinho eu acho que você está certo mas eu acho que tem muito a ver com o mindset ou seja o mindset está trocado por exemplo eu sou membro do Ministério Público mas eu vejo o acordo de não percepção penal uma vez até conversei com o Luísa sobre essa restrição do momento ou seja do limite para fazer o acordo que é uma coisa que tem que ser bem discutida mas eu sempre vi o acordo de não percepção penal como um instrumento de defesa um instrumento de defesa certo e aí eu não entendo como muitos advogados conseguem ver o acordo de não percepção penal como um instrumento de acusação eu acho que é um instrumento de defesa mas muitos advogados não veem ele vem como instrumento na mão do Ministério Público para coagir o réu para assim coagir do réu sair de lá com um acordo e não ter ação penal aí nesse aspecto eu acho que é um mindset errado por isso que eu acho por isso que eu acho que o advogado ele tem que saber desenhar a sua estratégia então ele tem que chegar para o membro do Ministério Público e dizer olha doutor eu represento esse cidadão aqui esse cidadão aqui ele roubou o livro na livraria quais são as possibilidades que ele tem ele tem essa essa eu acho que é um caso de arquivamento você vai analisar ok agora é o seguinte uma coisa eu concordo com você a decisão de não arquivamento eu entendo que ela deve ser fundamentada para eu poder ir para o acordo aí eu entendo agora veja bem o que eu penso calma 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 agora eu vou concluir agora se você chegar para mim se você chegar para mim num acordo como advogado dele disse assim Alessandra o acordo para mim é um instrumento de defesa eu fiz uma análise do sistema aqui de disputa dele e nós conversamos eu coloquei para ele todas as possibilidades e nós queremos o acordo aí é você me desculpe eu não vou fundamentar o arquivamento não se eu quiser o acordo também se é um instrumento de defesa e você está fazendo a proposta do acordo porque eu teria que fundamentar um arquivamento entendeu então nós temos que colocar essas coisas no dia do lugar eu acho que tem que pensar eu acho o seguinte eu acho que tem várias coisas eu acho que cada cada caso é um caso e a gente tem que quando a gente começa a trabalhar com gestão consensual conflito a gente tem que ter os paradigmas os paradigmas de arquivamento também existem até porque pela pela 13964 todos os arquivamentos vão ser feitos no Ministério Público até eu tive em janeiro desse ano foi uma das últimas viagens que eu fiz eu estive no MP aí do Ceará é a convite da escola do Plácido da escola do MP estadual justamente para falar de arquivamentos diretos e falar de atuação no STJ e tal então o ministro Fux suspendeu esse arquivamento direto na Câmara mas na Câmara ou no órgão de coordenação dos MPs estaduais mas eu entendo que os arquivamentos vão ser feitos e a única forma de sobreviver a isso da questão de arquivamento tendo em vista a quantidade de procedimentos que são arquivados porque de tudo que o Ministério Público recebe 30% tem denúncia vai variar um pouquinho maior mais naquilo em que tem flagrante né que aí no caso é droga para a gente é droga estelionato contra a Previdência grandes operações e contrabando e descaminho e tal então o que vai acontecer nós temos anunciados de arquivamento nós temos vários e quando a gente tem anunciado de arquivamento não precisa passar pela Câmara então o colega já diz olha estou arquivando aqui por conta desse entendimento X e ele não vai para a Câmara ele fica lá é tudo eletrônico a corrigidoria pode ver os MPs estaduais também já estão trabalhando assim então o que é que o colega tem que arquivar o que ele deixa de arquivar isso já está sendo também objeto de paradigma e de anunciado porque isso está dentro do sistema acusatório se eu decido que eu vou porque é tudo mesmo o pacote se eu decido se o Ministério Público que tem o poder de denunciar de agir na proteção do meio jurídico ele vai arquivar ele vai oferecer acordo ou ele vai denunciar mas tudo isso tem ou esparando então o arquivamento por exemplo essa semana para vocês terem uma ideia a gente tem um enunciado que diz assim só vai poder o crime de desobediência é possível arquivamento no crime de desobediência se o fato já tiver sido punido ou sanado ou ressarcido por uma multa civil que é muito comum então o crime de desobediência e essa semana eu recebi o seguinte caso o seguinte caso aonde a desobediência era um cumprimento de uma decisão judicial numa ação cível de um grupo empresarial contra outro grupo empresarial no Rio Grande do Sul uma plataforma um aplicativo um aplicativo de transporte e outro o conglomerado a associação das empresas de transporte onde ela diz que esse aplicativo aqui está fazendo ali um transporte irregular e tem uma ação e tal e saiu e aí saiu uma coisa de desobediência eles eles recorreram do arquivamento então a gente tem que saber que o mundo é muito mais complexo do que essa questão de que não vai arquivar não porque 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 existe a representação de terceiro cada vez mais cada vez mais e aí eles tinham eles tinham feito a representação colega arquivou baseado no enunciado na cama eles recorreram eles recorreram e eu e aí eu fiz uma reunião com os advogados olha vocês talvez tenham que resolver isso aí pelo pelo valor da multa porque a empresa está precificando essa ação aí porque a multa está baixa no dia que tiver alta ela vai cumprir essa não é uma questão penal de desobediência até porque então nós mesmos por exemplo a gente vai pensar puxa mas será que eu devo insistir nessa ação penal quando é que eu vou poder executar esse negócio vai ser rápido não vai ser rápido e eu acho que todos nós no nosso desenho como a Alessandra diz seguinte eu tudo bem eu oficio perante o STJ e isso me dá uma visão talvez privilegiada do todo eu vejo tudo de todos os lugares quando o negócio já passou pela primeira em regra pela primeira pela segunda instância só que quando a gente atua na primeira instância ou atua na segunda a gente não domina tudo a gente até domina aquilo ali o juiz ou coisa o TJ ou o TRF mas depois a gente não domina tudo ainda que seja o mesmo advogado então no desenho eu tenho que considerar tudo isso vale a pena levar uma discussão até o Supremo ou até o Superior Tribunal de Justiça quando a Justiça e eu vou de novo trazer um caso do Cível que eu doutora deixa eu só deixa eu só fazer uma interrupção como é que você perde o dedo porque agora tem que fazer uma administração do tempo eu vou concluir nós estamos quando entra na fase de debate aí a gente fica sem fim principalmente quando o debate começa a ficar rico eu vou concluir então eu vou trazer de novo uma questão que eu acho que tem a ver com essa questão do Alessandro é que tem que mudar a chave tem que pensar no acordo tem que fazer o desenho das possibilidades e aprender a negociar tem a ver com isso de uma experiência quando eu estava no Cível quando eu fui sucesso procuradora geral eu não fui eu fui eu tinha uma vaga no direito privado no direito Cível que lá no STJ é privado mesmo é o privado do estadual não é o nosso Cível que é administrativo federal ou tributário e aí e óbvio como Ministério Público tinha intervenção em que causas família e sucessões e responsabilidade civil e eu me perguntava essa pessoa não tem vergonha de trazer esse processo até o STJ aqui em família e sucessões responsabilidade civil então era assim coisas horrorosas e os hospitais e as seguradoras discutindo e tal mas em família e sucessões que é família e sucessões então não dava para ter chegado a um acordo tinha que expor esse negócio aqui que na estrutura campana os passados tinham 10, 15 anos já estava tudo tudo assim as relações as pessoas já quanto tempo se perdeu naquilo então esse redesenho ele eu assim eu tenho muitos amigos que trabalham com arbitragem conciliação e mediação e eu procuro trocar muita experiência com eles e eu sei que é importante determinadas condenações então da mesma forma como o Emerson tem isso eu tenho também senão aqui é culpado mesmo e vai ter que ser condenado mas eu tenho que escolher os casos tenho que escolher os casos para fazer isso e inclusive hoje como eu atuo no H6 eu tenho que escolher o caso para fazer a jurisprudência boa então nesse caso do Leitininho um HC desse eu falei esse caso era bom para negar a reiteração é diferente de outros casos então eu tenho que saber fazer o desenho e saber atuar e onde eu quero chegar para não formar uma jurisprudência ruim e o acordo ele tem que ser bom não é para o Ministério Público para a defesa mas especialmente para o investigado e para a vítima Emerson vamos lá Emerson como é que está nessa gestão aí do tempo eu queria que você ficasse à vontade para você concluir os seus questionamentos e depois eu vou abrir então só para vocês fazerem sei lá uma conclusão final ou uma consideração final porque a gente está agora com duas horas e quarenta Vamos caminhar para o fim Vamos caminhar para o final agora E o tema é muito instigante e eu vou confessar uma coisa para vocês aqui confissão confissão eu vou confessar uma coisa eu parei exatamente na minha quarta provocação do acordo de não percepção penal aqui tem doze vamos deixar para outro evento outro evento vamos fazer outro evento só para as suas considerações o MP do Ceará no MP aí que aí ele faz fala tudo lá para o MP vamos fazer uma semana uma semana de considerações eu tenho receio é que se o Instituto vai sobreviver depois disso mas o interessante o interessante professora é que eu quero deixar registrado isso são muitas provocações tudo e eu vou concluir aqui não vai dar tempo para abordar todas depois eu passo para o seu e-mail professora as minhas eu anotei até o seu e-mail aqui eu passo para os e-mails de todos aqui a da Alessandra Willison do Joás as minhas inquietações essas inquietações é como eu digo é porque nós temos que ter muita preocupação com a aplicação do idealismo normativo na realidade prática para que nós não tenhamos abismos e principalmente o Alessandra eu até anotei aqui uma frase que eu gostei muito que ele que ele falou o Willison falou que eu gosto de me colocar muito no lugar das pessoas exatamente e o Alessandra falou uma coisa também que eu considero muito importante o acordo de não percepção penal a justiça penal negocial ela precisa ganhar a confiança de todos os atores do sistema penal de justiça e para ganhar confiança é igual aquilo que a gente fala a primeira impressão é a que fica então esse primeiro momento de aplicação vai ser determinante aplicar corretamente e nesse aspecto é que eu clamo mais uma vez para a necessidade de nós buscarmos a cooperação e o diálogo que eu sempre falo eu sempre digo o seguinte é normal por exemplo o defensor não concordar com o promotor o juiz não concordar com o defensor ou um concordar com o outro é normal isso faz parte do equilíbrio do sistema penal de justiça mas o que eu mais critico e critiquei muito na minha tese de doutorado é a questão do autoritarismo dentro do sistema penal de justiça quando é que eu tenho autoritarismo? quando eu não tenho diálogo então o que é o contraditório? se eu não posso debater com o juiz se o meu contraditório é o contraditório de decoração o senhor peticiona nos autos que a gente analisa depois tudo de forma como se fosse um robô se eu não tenho uma possibilidade de mostrar a visão da defesa não tem contraditório procure mais o ministério público que eu acho que você vai ser melhor ouvido eu também estou achando eu também estou achando eu estou achando eu acho que você vai ser melhor ouvido vamos fazer o círculo de justiça restaurativa lá no ministério público estou achando que você está precisando mais aliás você faz o seguinte você entra na página segunda copia lá todos os enunciados de arquivamento não sei o que e tal vai ter um monte de coisa aí que você vai gostar e leva lá olha vocês não podiam fazer igual que legal e o legal professora porque todo mundo aqui é da área da área de uma forma ou de outra mais ou menos mas todos aqui nós gostamos de resolver problemas que é fundamental quanto mais diálogo tivermos e eu prezo muito pelo diálogo eu não na verdade eu digo assim eu não quero impor nada eu só quero ter o direito como defensor de ser ouvido e de tentar convencer o senhor me dá aquela velha história o senhor pode me dar só o direito não é que eu vá convencê-lo mas será que eu tenho chance de tentar me mostrar o que é que eu tenho aqui então isso é que eu acho que é fundamental e o acordo de não percepção penal eu sei porque eu converso com os defensores eu converso no meu grupo de professores da área de processo penal tudo tem uma parte de professores do processo penal que tem extrema resistência ao acordo de não percepção penal e a própria justiça penal negocial e o grande medo eu passo aqui as angústias meu objetivo aqui é passar as angústias o grande receio professor e a gente tem que entender as angústias para a partir daí trabalhá-las o grande receio é que o acordo de não percepção penal não seja um acordo seja uma coisa que goela abaixo ei quer ou não quer não vai ter conversa não vai ter diálogo e a gente tem que buscar num acordo o diálogo e a cooperação por isso que nós temos que ter formação e nós não temos nem nas universidades nem na pós-graduação nós não temos formação de prática jurídica nós temos que ter negociação nós temos que ter formação em negociação jurídica para a gente entender e mudar já faça aí professor o nosso nosso comercial o nosso é vou fazer aqui para vocês que estão ouvindo no começo de dezembro vamos ter um evento que vai abordar negociação jurídica e para você que está ouvindo não falei o Gustavo também não falou no começo mas agora eu vou falar se vocês quiserem conhecer também um pouco mais do IBGcom nós temos um endereço no Instagram e temos também uma página no YouTube onde estão todas as lives que nós fizemos inclusive uma com a Luísa não é Luísa? que da última vez que eu vi Luísa era mais acessada então você pode acessá-la também e pode se associar lá e também no Instagram porque tem tema a temática de gestão de conflitos está sempre presente lá inclusive essa questão penal então Hermes eu acho que a gente para mudar essa mentalidade para a gente mudar a forma de entender o acordo de não perseguição penal primeiro nós temos também que ter uma formação em negociação jurídica entender o que é uma verdadeira negociação porque se você está me dizendo que alguém tem medo que a situação venha pronta só para uma aceitação isso não é negociação então a pessoa tem que estar bem informada em negociação jurídica para dizer assim excelência me perdoe mas isso não é uma negociação a gente pode negociar assim 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 e nós do Ministério Público também temos que estar preparados para fazer uma boa negociação jurídica para não impor porque nós vamos perder muitos acordos se nós formos querer impor isso aconteceu viu Luísa eu lembro que a gente manejou muita imposição nos termos de ajustamento de conduta que era mais ou menos assim a gente firma o termo de ajustamento de conduta mas se você não firmar responde uma ação aí o cara disse ah então vamos firmar o termo de ajustamento de conduta então era uma negociação capenga não era uma negociação propriamente dita não era uma negociação entre partes que estão ali em posição de equivalência então você está certo mas nós temos que estudar debater essa questão um debate como esse abre mil possibilidades só que também tem uma hora para acabar não é Willis? Exatamente por favor termine exato meus amigos então depois eu passo para o e-mail de todos os outros pontos de questionamentos tudo inclusive dentre esses pontos um foi até trabalhado aqui não sei se foi Joás ou Alessandra que trabalhou mas foi a questão da possibilidade de propor o acordo de não perseguição penal na audiência de custódia tem um trabalho lá no mestrado tem um trabalho feito sobre isso tem uma orientação minha eu vou pegar esse eu vou pegar esse trabalho Alessandra porque no grupo de professores do qual eu faço parte no WhatsApp está ganhando viu está ganhando na nossa entre aspas enquete sobre essa possibilidade não ser possível na audiência de custódia e depois eu explico as razões mas não é questão fechada o debate está sendo feito mas eu acho que se tudo for feito com responsabilidade e com cuidado e sem prejuízo para as pessoas nada é impossível e tudo pode ser na verdade viu Hermes só para dizer como você está na audiência de custódia você tem as limitações da audiência de custódia mas na audiência de custódia você pode chegar e dizer assim ok cumpri a finalidade aqui da audiência de custódia a prisão é válida e tal não vou não vou converter em prisão agora é o seguinte vocês querem acabou a audiência de custódia está aqui vocês querem agora fazer uma negociação nós queremos agora fazer uma negociação eu não vejo problema nenhum ou seja ela não está violando ela não está violando a limitação da audiência de custódia de não entrar na culpabilidade e tal entendeu eu sou eu sou a favor desde que se faça que se tem alguns cuidados mas a gente deixa para para o próximo para o próximo evento muito bom muito bom meus amigos então eu queria eu queria encerrar de basicamente eu anotei aqui a expressão eu estou igual aquele pessoal do Roda Viva que quando os debatedores os palestrantes eu acho que o sistema já está começando a retomar eu queria encerrar com o que foi dito aqui nós temos que buscar boas práticas é fundamental eu sou completamente a favor da justiça penal negocial principalmente justiça penal negocial baseada em cooperação diálogo e numa política de redução de danos todo mundo que me conhece sabe eu sou abolicionista moderado prisão para mim é para realmente crimes muito graves com muita violência crimes hediondos assemelhados a hediondos ou então crimes gravíssimos e a justiça penal negocial tem como ser utilizada para que o nosso tempo como a professora citou possa ser dedicado realmente aos crimes mais relevantes principalmente porque o tempo é um só e o que eu noto muito da máquina do sistema penal de justiça é que em determinado momento a demanda penal principalmente no âmbito estadual ela é tão grande que a pessoa não tem sequer condições de analisar com mais cuidado os casos que deveriam ter uma atenção especial então muito obrigado a todos né tudo e depois eu passo as outras provocações mas estamos com o time beleza olha doutor joaz embarrador por favor faça suas considerações eu fiquei na posição muito cômoda porque desde o começo que a Alessandra disse logo no início e o magistrado não deve se meter na questão de método é uma posição bem cômoda só de homologação verificar se efetivamente cumpre só aquelas condições Joaz você é um guardião da atuação negativa do judiciário ou seja você vai podar os excessos quando um colega seu quiser entrar no mérito ele diz ei aí não aí não mas pode ter certeza pode fazer pode homologar pode fazer pode ter certeza que eu que eu não somente abracei a causa desde o início como eu também defendo e defendo que eu acho válido para o sistema penal principalmente para o nosso sistema penal que é falido isso aí ninguém tem dúvida então eu acho de uma importância muito grande e defendo com veemência e o professor Alessandro vai me dar soluções para implementar no Tribunal de Justiça da Paraíba de forma a ficar cada vez mais rápida e mais eficiente essa homologação sem maiores discussões ótimo e no eleitoral depois da eleição pode ter outra discussão que vai começar a surgir o acordo cabe no crime eleitoral está sendo feito estou sabendo disso mas ainda não tive nenhum caso concreto mas depois depois da eleição mesmo porque agora é só cuidar da eleição agora é só cuidar da eleição eu vou agradecer o convite professor Alessandro e a participação que tive a oportunidade de participar desse evento para mim foi engrandecedor e conhecê-los a todos o professor Alessandro já conheceu a professora Luísa já tive a honra e o prazer de assisti-la naquela live que você faz referência porque era um assunto que eu tenho interesse e é uma grande professora e dá uma verdadeira aula sobre o tema o nosso professor Hermes que é doutor mas eu continuo sendo aluno viu Hermes não sou professor já disse a você sou aluno fez o seu papel com muita veemência eu também fui um abnegado advogado apaixonado também pelas causas quando eu abraçava uma causa daqueles que que lutava até a última acreditando na justiça sempre acreditei nunca deixei de acreditar venho de uma família de advogados meu pai foi advogado mais de 50 anos advogou a vida toda e foi só advogado na verdade advogado a vida toda então eu tenho também essa veia de muita litigância mas que estou amenizando muito depois que entrei exatamente é porque a coisa é contagiante cuidado se você ouvir muito você vai ser contagiante o professor Alessander era o maior brigão que tinha no estado do Ceará na área do Ministério Público e que ele se converteu eu digo rapaz é mesmo convertido aí eu digo rapaz o negócio é bom tem que ser bom porque o cara bravo desse está dando certo com ele tem que ser bom não pode ser ruim eu também estou obrigado e agradeço até a oportunidade que tive de participar desse evento doutora Luísa então obrigado por participar agradeço mais uma vez o convite é muito bom porque ouvir as provocações do Emerson me faz pensar e na minha próxima apresentação já vou ter resposta para várias delas entendeu obrigado Emerson eu sempre vou incorporar essas dúvidas porque o processo de convenciamento e de treinamento passa por pensar sobre sobre essa questão aí que a gente sabe até porque são questões que vão aparecer nos processos então a gente também antecipa algumas alguns dos temas e como vou me posicionar e como eu vou defender determinados pontos então é muito bom também ter essas provocações os questionamentos e as dúvidas foi muito bom muito bom muito obrigado pelo convite obrigado obrigado obrigada Dra. Luísa Emerson meus amigos muito obrigado muito honrado viu muito honrado como eu disse é um momento único esse momento porque aprendi muito com todos aqui aprendi muito com as palavras da professora Luísa aprendi muito com as palavras do Alessandra que é esse brigão das antigas né como foi hoje hoje convertido mas assim mas é aquela coisa na verdade todos nós lutamos por justiça né eu também hoje em dia procuro muito mais eu tenho como lema hoje em dia resolver o problema vamos resolver o problema que a gente tem que buscar né o problema é do outro não é nosso nós só carregamos as angústias da vida das outras pessoas né e eu queria agradecer demais porque para mim do ponto de vista pessoal e como aluno também nós nunca deixamos de ser alunos aprendi muito com o professor Luísa com o Alessandra com o Joás que faz valer quanto mais brilhante eu sempre eu tenho uma frase comigo que eu digo quanto mais brilhante mais humilde a pessoa é parabéns Willerson pela excelente mediação viu você é um mediador nato viu parabéns aí por conduzir muito bem os trabalhos e fazer grandes reflexões inclusive a uma que você fez nós temos que nos colocar no lugar dos outros e eu termino com essa frase do Alessandra o acordo de não perseguição penal tem que ter tem que gerar confiança e vai gerar eu sou a favor da justiça penal negocial ela só tem que ser aplicada digamos com muito esforço de todos nós com muita boa vontade para que dê certo né muito obrigado 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 pessoal meu orientador Alexander por favor olha eu o nome do IBGE vou falar em nome do IBGE o IBGE fica muito feliz de ter junto com a ESA promovido um evento deste deste nível né eu digo eu digo uma coisa viu Emerson nós vamos construir o instituto ou seja a nossa geração vai fincar as bases do instituto então nós temos uma responsabilidade grande então nós temos que nos preparar para isso toda vida que nós falamos em gestão de conflitos tudo isso envolve seja no campo penal seja no campo ambiental seja no campo trabalhista envolve uma mudança de mentalidade é aquela chave que a Luísa disse que tem que mudar então a nossa luta eu acho a discussão ainda muito técnica eu acho que a discussão ainda é muito técnica sobre aspectos processuais penais e tal eu acho que ela vai com o tempo descer um pouco dessa questão técnica estritamente processual penal e aí a negociação jurídica vai tomar conta do espaço e as pessoas vão procurar ter mais habilidades de negociar do que a habilidade própria de manejar os institutos de processo penal então a gente vai caminhando um passo de cada vez mas eu acho que valeu muito valeu muito a pena estou muito feliz dessa iniciativa também ser compartilhada com o IBGE e em nome do IBGE quero agradecer Willerson a você e na sua pessoa agradeço a escola quero agradecer a Luísa que sempre tem atendido os nossos chamados Luísa muito obrigado pela disponibilidade é sempre bom contar com você e é sempre bom viver tenho muita saudade de você a gente se vê pouco e nessa pandemia passamos aí foi em janeiro isso então a gente se vê pouco e aí lhe vê mais uma vez lhe vê a todos com saúde vê a todos bem e o desempenho das suas funções é muito gratificante então Willerson leve meu abraço ao presidente Pragmassa ao presidente Arnaldo Emerson eu quero dizer para você o seguinte nós contamos com a sua força você tem uma força uma grande força capaz de fazer com que esse instituto também avance muito na defensoria pública Joás também é um entusiasta do instituto é um juiz diferente porque foi aquele juiz que desde o começo acreditou no instituto muitos juízes já mudaram viu Joás muitos juízes já mudaram e agora já acredito mas você nunca duvidou então é diferente você nunca duvidou então muitos juízes passaram a acreditar no instituto aí muitos dizem assim eu converso com alguns hoje que não queriam saber de acordo com a perseguição penal e diz não, agora eu faço porque está na lei mas na verdade na verdade isso é só isso é só uma 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 faceta externa né para se defender porque não fazia antes mas não fazia antes não era por uma questão do instituto não era por uma questão muito mais corporativa mesmo ou seja achar que o juiz poderia estar perdendo espaço nessa discussão então é isso agradeço muito pessoal muito obrigado por tudo fomos bem longe hoje né amanhã eu vou mediar um encontro e vou ser bem mais incisivo do que o Willis obrigado para vocês eu quero agradecer doutor Luiz foi maravilhosa a sua presença desembargador Joás eu estou aqui encantado também com sua disponibilidade eu tenho um colega advogado arquimedes que era advogado lá na Paraíba falou maravilhas de você Emerson foi maravilhoso você viu que ele foi investigar né Joás você viu que ele foi investigar né você carregar o piano da Defensoria e da Advocacia esse conjunto que o Alexander chamou aqui foi foi incrível Alexander muito obrigado aí para por essa parceria que eu espero que a gente seja bem duradoura da ESA o IBGcom acho que o nosso próximo nosso próximo evento tirando amanhã vai ser vai ter muito sucesso agradeço a todos que acompanham a escola né que disponibilizam até aí é difundindo conhecimento para para a advocacia em especial o pessoal do suporte que está aqui até essa hora junto com a gente Joel Oi Júnior muito obrigado Valéria Claudinho enfim espero que a gente se encontre amanhã novamente vocês assistam eu vou assistir e obrigado a todos gente você principalmente para quem está assistindo aqui até essa hora um abraço boa noite valeu gente valeu forte abraço a todos abraço tricolores valeu gente valeu gente E aí